Falando em trans, em loucuras, estamos com o bem-vindo Sequeira nos Bastidãs já, com o Pedro Zambarda e com mais alguém, né, Pedrão? Pedro Rocha! Pedro Rocha, grande Pedro Rocha. O Kiko não sabe nem o nome do convidado. Deixa eu botar ele na tela aqui. Eu não sou falando em trans e falando em uma loucura, aí entra eu. Eu sou um senhor de 74 anos, respeitável, conhecido... Ah, dele, me respeite! Tá fora de casa, né, bem-vindo Sequeira? Merda desse telefone. Um filho da puta me inventou o diabo de uma câmera e uma borra de um microfone que não funciona nada. Olha a Doia aí, olha a Doia. Um beijo, tudo bem, querida? Pedrinho, adorei viver na manifestação. Ouviu? Viu? Tô até com a careca queimada. Um beijo, gente! Um beijo! Prazer! A Doia não entende nada, ela vai entrando no meio da live, dando beijo no Pedrinho, fala com os outros, um beijo pra todo mundo. Tá em casa, tá em casa, maravilhosa. Tá em casa, exatamente. Boa noite pra todos, boa noite Pedrinho, boa noite Pedro, boa noite Marília querida, Kiko querido, prazer estar com vocês. Tava assistindo a gente, ela falando, gostando muito de ver ela falar. Como fala, como esse pessoal pequeno-burguês fala, puta que o pariu, como fala? Puta que o pariu. Um discurso preparado, fala e fala e fala e fala. É um livro, cadê eles que abram a boca? É um livro, teses, teses maravilhosas pra justificar vagabundo fardado. Ela é muito boa, mas eu vou te falar. Ela fala assim, eu tive uma vez fazendo uma capua... Andando o eco é alguém, peraí. Eu tive fazendo uma capua no Desse da Salvação, na Veja São Paulo. Tá com eco, e alguém aí. E aí, eu acho que é o Pedro Zambardo. É o Marília. Marília... É o Kiko. Sou eu mesmo? Eu não, agora deu. Era Marília. E aí, bem-vindo, eu dormi... Ela começou a falar... Eu dormi... Três vezes não deu, fui pro banheiro, joguei água. Joguei água. Ela tem um discurso pronto, maravilhoso, e fala e fala. É um livro. Sim, minha senhora. E como é que resolve o problema desse vagabundo que veste farda? Porque é tudo num pezinato. É tudo vagabundo, a polícia americana é a mesma coisa. Na maior parte do mundo é um bando de vagabundos fardados, não tem solução. Eles não têm especialização, não tem nada, ninguém dá jeito na polícia. A polícia militar foi criada em 1765, com o nome de Cavalaria Mineira, para perseguir escravo fugido. Em 1808, Dom João chegou no Brasil e criou a Guarda Real, para proteger e servir a família real. Eles mantém esse título até hoje, proteger e servir a elite da casa grande. Não servem para porra nenhuma, a não ser para genocida. Agora, estão me perguntando aqui sobre... Porque é um bando de vagabundos, me perguntaram por que os policiais trabalhadores... Quer dizer, eu tenho uma opinião diferente da dela. Ela tem uma opinião teórica, escreve livro, tese, a porra toda. Me perguntaram por que os PMs não se sentem trabalhadores. Porque eles não são trabalhadores. Eles são num pezinato, eles vêm da camada mais baixa da população. Eles não têm nenhuma formação. Eles se sentem com poder, né? Bem-vindo. Eles estão autorizados, estão autorizados, se sentem com poder e com dinheiro de propina. Podem fazer o que quiser e tal. E não tem especialização nenhuma. Se eles perderem aquela merda, ou eles vão para a polícia ou vão passar fome. Não sabem fazer mais nada, nem colocar um tijolo. Então, eles já sabem isso. Desculpe, eu peguei, virou membro do DCM, Zé de Abreu. Aê! Vira membro diamante, Zé, para falar com o nosso público lá no grupo. Muito bom. Só para deixar registrado. A Luciana Boaté é maravilhosa e eu não estava com o seu nome. Exatamente. Ela é fantástica. Eu não concordo com o que o bem-vindo fala. E digo mais, a gente precisa ter esses intelectuais orgânicos, como citou Gramsci. Precisamos ter esses intelectuais orgânicos que formulam teorias maravilhosas. Mas quando, por exemplo, tentaram invadir minha casa de madrugada, meu apartamento, eu esperei duas horas pela polícia militar, faziam perguntas estúpidas e ninguém me socorreu. Ficou por isso mesmo. Um bandido forçando a fechadura, eu dizendo, ele está forçando a fechadura. Mas o senhor sabe que... Não, eu nunca vi. Como é que o senhor sabe que o senhor nunca viu? Porque eu olhei pelo olho mágico e vi. Então, o senhor viu. Se o senhor olhou pelo olho mágico, o senhor viu. Depois falam mal dos portugueses. Ora, porra, aqui a Guarda Nacional Republicana, a GNR, não tem essa questão igual da polícia militar. Não é truculenta, obedece a lei, sofre processos. Claro que tem lá seus corruptos, claro que tem lá, faz parte do ser humano. Mas não tem esse terror que é a polícia militar do Rio de Janeiro, a polícia militar do Brasil, que é uma cambada de assassinos, como a gente viu em Pernambuco, como está havendo no Ceará. E está sendo aparelhada, politizada, para se tornar milícia de Bolsonaro contra... Eu já vim pistola hoje, eu já vim pistola. Porque, eu vou dizer para vocês, eu estou na casa de uma senhora, tem quase 80 anos de idade. Eu saí da minha casa, vim me hospedar aqui, passou uma semana, é uma amiga de dois. São todas muito jovens. Então, eu vim para cá para me distrair. Eu mostrei para o Pedrinho, tem coisas maravilhosas. Tem obras de Picasso na casa dela, caribé, fotos fantásticas. É uma grande mulher, uma grande companheira de luta. Eu saí de casa. Mas ela não entende porra nenhuma de internet. Ela não sabia nem onde fica a torre de Wi-Fi dela, o roteador, nada. Falei, como você quer ver? Eu não vejo nada, eu ligo o botão e funciona, pronto, é só isso. Então, eu já fiquei pistola, duas horas lutando para poder achar a conexão. Então, vamos nós conversar? Muito bom, muito bem. Eu estou feliz de estar vendo o Pedro Rocha aqui. O Tiagão liberou ele hoje. Ah, Tiago, ele tem um negócio com o Tiago. Eu vou deixar vocês aí, eu preciso fazer o jantar. Valeu, Pedro, queria te conhecer. Vamos fazer o jantar, né? Eu comi saltenhas, eu comi saltenhas hoje, agora. Que delícia, que maravilha. Saltenhas espanholas, uma coisa deliciosa. Eu vou fazer uma brusqueta com sardinha. Receita da minha visão, obrigado. Vai fazer o quê com sardinha? O quê com sardinha? Brusqueta com sardinha. Brusqueta. Meu Jesus, eu comi muito risco quando era jovem. Muito. Eu tirava a sardinha antes, eu tirava a sardinha. Valeu, Pedrão. Valeu, Pedro Rocha. Prazer, meu caro. Valeu. Prazer, bom domingo. Eu vou programar pra vocês. Muito bom. Eu só queria falar que tem uns superchats aí, Pedro, ainda no esquema da outra live, da outra parte, né? Eu acho melhor ler rapidinho. E quero cumprimentar que Zé de Abreu fez upgrade para mim do Diamante. É barra, muito legal, Zé. Já vou te colocar no grupo. Eu gosto quando o Zé de Abreu vem pro debate junto comigo, que eu posso dormir à vontade. Que ele fala pra cacete também. Entrega pra ele. Aí você fica feliz, ouvindo. Ele conta a história. O Zé de Abreu é aquele rural, aquele que fica no alpendre da fazenda contando história quando tá começando a escurecer. A lua já vai alta. E aí ele começa a contar a história de assombração. Aí você vê duas da manhã. É uma delícia de companheiro. É uma delícia. Uma delícia. Gente, mas as pessoas falam. Elas são convidadas aqui pra falar. Agora eu vou falar. Ronier Perdizio fala dois pontos. A esquerda precisa usar data science e big data. Outro ponto, precisamos avaliar o parlamentarismo para 2022. Impeachment virou uma ferramenta perigosa. Veja o que fizeram com a Dilma. Mário Cortes. Por que temos polícia civil e militar no Brasil? Existe esse tipo de divisão em outros países? Ricardo Frade. A esquerda tradicionalmente não olhou para a polícia. O que deve ser proposto é polícia única, desmilitarizada, que seja ostensiva e judiciária. Nelson Faveli estava aqui reclamando, que eu não cumprimentei ainda. Seja muito bem-vindo como membro do DCM. Muito obrigada. Torna-se membros, pessoal. É uma forma de você contribuir um pouquinho todo mês para manter essas transmissões no ar. Manuel Ninho Jr. Não se trata de extinguir a polícia enquanto instituição, mas é preciso desmilitarização, unificação e humanização. Que sonho, né? Adriana Rodrigues. Sonho no bom sentido. Vai acontecer. Adriana Rodrigues. Pingando no melhor jornalismo que existe. DCM. Maria Soares Guedes deve ser convocado pela CPI. Pablo Antunes. Eleitores de direita se preocupam com seu patrimônio de agora, não com bem-estar social a médio e longo prazo. É a cultura do egoísmo. E aqui, Cláudio Cabendiche. Fim da PM igual a privatização de empresas públicas. Concertemos. Sabrina Barbosa. Bem-vindo. Ô, Bachirê. Pedro Rocha, ontem no ato, arrasou. Está acabando, gente. Calma, meu amor. Solange Fartas. Gente, essa mulher é incrível e foi uma conversa muito boa. Samuel Gomes de... Opa, agora chegou um monte que eu vou deixar para você, Pedro. Eu vou ler o último. Samuel Gomes de Moraes. Vai lá. Kiko, por que no Rio Grande do Sul é chamada de brigada militar? Então, esse foi o último. Pedro, por favor, daí por diante você lê no próximo intervalo. E se vocês tiverem respostas aí, se outros países têm essa divisão, fiquei curiosa também. Bem-vindo. Conta para a gente aí em Portugal, se tem Polícia Militar e Civil. E também esse nominho aí do Sul, se vocês conhecem isso, porque lá é chamado de brigada. Um beijo a todos. Muito obrigada. Continuem aí com essa super live masculina agora. Tchau. Você vê o Kiko gritando no mundo. Vamos ver filme. Agora começa o quê? O Domingando Pedrão com dois Pedros. Eu tenho só uma pergunta. Daqui a pouco eu vou ler o Super Chats. Bem-vindo, Siqueira. Você ganhou o debate contra o Dmitry na semana passada? Ganhei. Ganhei. Até o namorado dele me apoiou e disse para ele, eu vou para a manifestação. E Dmitry ficou igual solteirona velha, trancada dentro de casa. Ficou para titia. E o pior, quando foi ontem... Ele é um personagem, inclusive. O discurso dele para ficar em casa foi bonito. Isso que dói de ouvir. Estar bonito não na forma. O problema foi com o Domingo. Adoram teoria. Tem gente que adora teorizar. Teoriza, faz coisas lindas. Agora, veja você. Quando foi ontem na nossa live, milhares, 1.600 pessoas na live, todo mundo dizendo, eu fui à manifestação. E o Dmitry calado. Aí o pessoal dizia, você está triste, Dmitry? Claro. Todo mundo foi à festa. O único que não fui, fui eu. Eu não tenho o que falar. Todo mundo falando da festa, só eu que não fui. Exatamente. Tu parece aquela tia velha que fica em casa, entendeu? Eu vou ficar aqui me protegendo para voltar em 2022. Nós vamos todos morrer de vírus. Ele é o único que vai ficar para contar a história. É, porra. Ele é o Sam do Senhor dos Anéis. Vai sobrar. Vai ficar até arrasada. Vai ficar ele sozinho para contar no mundo de merda. Exatamente. Exatamente. Porque, por exemplo, o Nicodélis, o Nicodélis se posicionou contra a manifestação. Como é que chama? Nicodélis. Aquele filósofo. Nicodélis é o... Ah, não, Nicodélis. Não, então é o Nicodélis, está certo. Nicolélio é o marido do... Ei, o futuro marido do Dmitry. Nicodélis foi marido do... Não sei, é uma confusão hoje em dia. Mas o Nicodélis, mesmo com a manifestação acontecendo, estava lá se posicionando contra. Mas ele tinha que se posicionar contra, porque ele passou o tempo todo exigindo que as pessoas ficassem dentro de casa. Ele não podia mudar de posição. Ele tinha que ser coerente com o que ele estava falando. Acontece o seguinte. Eu aprendi na vida que você é atropelado pela massa. Você é atropelado pelas circunstâncias. Não adianta ficar nas suas posições rígidas. A história é dialética, os movimentos são dialéticos. O que é agora pode não ser daqui a pouco. Ah, mas você falou isso. Mas mudou. Agora já é outra coisa. Ah, vocês falaram o tempo inteiro que tinha que ficar dentro de casa. Agora diz para ir para a rua. É para ir para a rua respeitando isolamento, mantendo álcool gel, mantendo água, com toda a proteção, como a gente viu acontecendo na Paulista. Todo mundo se esfregando, um milhão de pessoas. Mas é para manter... É para manter... E aí eu fiquei provocando os bolsonaristas do Twitter. Eles... É, estava cheio, mas vocês estavam se aglomerando. Não eram vocês que falavam para ficar em casa? Eles estão numa dúvida cruel, né? Eles não sabem se falam que a gente está aglomerando, isso não deu ninguém. Eles não sabem o que eles falam. Eles sumiram dos meus vídeos, porque eu abri o vídeo de hoje dizendo, por favor, mandem comentários, coxinhas. Quanto mais comentários vocês mandam, aumenta o engajamento dos meus vídeos, mandem à vontade, pode me xingar, fazer ótimo. Aí pararam, sacaram que não adiantava ficar mandando comentário. Então o Dmitry ficou naquele discurso rígido, não percebeu que mudou. Porque não adianta o Nicodélio, o Nicodélio tem que defender a posição dele. Mas não adianta, já foi atropelado, já aconteceu, meu Deus do céu. É igual o Virgem, perderam o cabaço, já perdeu o cabaço, já foi, já voou, vai fazer o quê? Aí discutir. Agora tem que discutir como é que vai transar a nova vida. Não dá para ficar filosofando. Mas não podia ter feito isso, mas não podia ter feito isso. Eu fui aqui em Portugal, a lógica é um pouco diferente. Eu comprei uma câmera que um amigo meu mandou eu comprar uma porra de uma câmera, que diz que é uma maravilha. É o amigo que começa com P e termina com Edro e não sou eu? Exatamente, não é você, é outro. Mandou comprar uma porra de uma câmera. Aliás, a imagem hoje está horrorosa, cadê a câmera? Não, estou fazendo com a porra da câmera do laptop, porque aquela câmera não adianta nada. Aí me largaram e me largou no meio do caminho. Olha que linda, que linda esse programa aqui. O programa fazia miséria, me transformava em gato, em cachorro, mas não tinha som. Falei, e o som? Aí ele sumiu, faz três dias, nunca mais ele voltou para me dizer, porra, nem mandou o som. Eu já achei meu programa, já entrei em CanCapture, escolhi um programa, já resolvi minha vida. Agora é porque estou em viagem, não estou com a imagem boa. Mas não adianta discutir, gente, já era, já aconteceu o fato, a manifestação. E é dialética, as coisas são dialéticas, as coisas mudam, o momento histórico muda, isso foi um ato de indignação, ninguém aguentava mais ficar dentro de casa, então eu tinha que ir para a rua, realmente. Quando eu falo do Zé de Abreu, que a Marília fala assim, todo mundo vem aqui para eu falar, fala. Mas teve um dia que a gente abriu a live, deu a palavra para o Zé de Abreu, ele falou 33 minutos sem dar pausa, eu marquei. 33 minutos, eu fiquei quieto na minha, falei, ah, que boa, posso descansar. Ele não deu uma pausa. Eu e você, éramos nós dois. Éramos nós dois, eu marquei no relógio, porque ele começa a conversar um assunto que puxa outro, que puxa outro, que puxa outro. E aí ele declama frases, ele vai fazendo um negócio muito fluido. Aí esse menino, o Dimitri, muito triste, no dia seguinte, falou assim, é, o Heitor disse que vai para a manifestação, que está te apoiando. E todo mundo, e o Dimitri calado, triste, quieto. E você foi para a manifestação, afinal de contas, bem-vindo. Nós fomos ao Porto, eu e Doia. Ficou uma manifestação no Porto. Tinha lá poucas pessoas, não chegavam uma centena de pessoas, mas isto considerando Portugal e considerando que tinha um jogo da Liga Europeia era decidido. Não da Liga, da Champions League, né? É, tinha 20 mil ingleses se porrando, dando porrada um no outro, quebrando o Porto inteiro. 20 mil hooligans, era uma ameaça. Nós fomos, batemos o pique, pedimos a benção e voltamos, entendeu? E hoje estamos em Vila Nova de Gaia, que é uma cidade colada no Porto. Viemos passar uma semana... Quanto tempo de Braga? 40 minutos de Braga, 45 minutos de Braga. O Porto fica meia hora de Braga, o Porto fica meia hora. Agora basta dizer que são putas autopistas, não tem um buraco, tudo sinalizado. Não tem polícia rodoviária na estrada, não tem polícia rodoviária em lugar nenhum. Aqui tem dois tipos de polícia, a Guarda Nacional Republicana e a Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária equivale à nossa Polícia Civil. Ela faz encaminhar os processos. E a Guarda Nacional Republicana é a nossa Polícia Militar. Ela atua em manifestações, atua em proteção e coisas desse estilo. São excelentes, do ponto de vista do Brasil, são os gentlemen. Claro que são rígidos, como todo policial europeu. Mas são gentlemen, assim, você não consegue imaginar. De vez em quando aparece lá um corrupto, alguém que fez uma merda qualquer. Por exemplo, pegaram lá um imigrante, espancaram até morrer. Aí tudo é expulso, a porra toda. E aí o governo indeniza a família do imigrante. E já aconteceu isso. Mas a GNR, a Guarda Nacional Republicana, existe bem antes da queda da ditadura salazarista. E é muito respeitada. Eu sou sempre muito bem atendido. Eles marcam o tempo do atendimento. Quatro minutos é o tempo máximo que uma viatura tem que levar para chegar uma vez chamada. Se você chamar uma viatura para alguma coisa, eles têm um prazo máximo de quatro minutos para chegar ao local. Um amigo meu marcou três minutos e quarenta desde o momento que ele chamou a viatura. Então, não tem esse negócio no Brasil de... Como é seu nome mesmo? O que está acontecendo aí, seu bem-vindo? É, é bem-vindo o nome, meu Benedito? Não, é bem-vindo. É, estão arrombando sua porta? É, são três e meia da manhã, estão arrombando minha porta, eu queria ajuda. E tem que falar calmo. Você tem que falar com a Polícia Militar do Rio de Janeiro e do Brasil. Calmo. Você diz, porra, eu estou sendo assim... Ah, o senhor é muito mal educado. Aí bate o telefone na tua cara, ainda por cima. Bem-vindo a falar do Zé de Abreu, mas desde quando entrou ele não parou de falar. Eu não vou falar mais porra nenhuma. Agora continua que o Pedro nem está aqui agora. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estava botando o cachorro para dentro. Porra do cachorro do Pedro. É coitado desse cachorro, meu Deus. O meu cachorro estava animando os protestos aqui em São Paulo, bem-vindo. Estava todo, todo na rua. Estou brincando. Ô, Pedro Rocha, como é que foi no Rio? Foi legal. Foi cheio. Fiquei muito feliz. A gente fez uma cobertura bem bacana. Oi? Aglomerou? Inclusive, uma das fotos mais emblemáticas que mostra, não, aglomeração é minha, inclusive. Eu fiquei muito feliz que a nossa cobertura deu muito certo. Só uma das fotos, numa das redes que a gente trabalha aqui, tem quase um milhão e meio de alcance, mais de 40 mil compartilhamentos. Está muito legal. Eu fiquei muito feliz com a cobertura, de ter conseguido fazer a cobertura legal do ato e mostrar o que a grande mídia não mostrou. Foi impressionante a capa do Globo e do Estadão hoje. Não tinha uma vírgula. Não sei se o Bem Vindo já viu isso, mas não tinha nenhuma vírgula. É vergonhosa a mídia da Casa Grande. É vergonhosa. É um absurdo. É um absurdo a mídia da Casa Grande. É um absurdo. E não só o Impresso, vale lembrar, eu fui um pouco injusto com o Jornal Nacional, uma porra, uma matéria de três minutos, gente. Três minutos. Entrou na escalada muito tímido. Foi um negócio suado. E assim, tinha uma diferença das manifestações, tinha uma diferença enorme, porque eram manifestações de pessoas que não aguentam mais, de pessoas que já estão de saco cheio de fato. Tinha muita gente dependente, inclusive, no Rio de Janeiro. Você via muito movimento estudantil presente fortemente, os movimentos CTB, CUT, os movimentos dos trabalhadores. Enfim, todo mundo estava lá, mas tinha muita gente dependente, porque é uma galera que já está de saco cheio mesmo de ver isso acontecendo. E não tinha o respaldo de ir para a rua. A vontade de ir para a rua era muita, mas não tinha o respaldo de ir para as ruas. E acho que a gente traz esse respaldo. Desde a gente dos partidos contra os movimentos sociais, a gente trouxe esse respaldo. Pessoas como o Bem-Vindo, sendo o fiador dessa manifestação, chamando e tal, trouxe esse respaldo. E as ruas ontem se mostraram com pessoas conscientes e indignadas. A todo momento, o carro de som. Isso são detalhes que, na mídia, contariam. Olha, a capa dos dois jornais hoje é um absurdo. É bizarro. Não tem uma citação. E a todo momento, os carros de som que tocavam as manifestações falavam vamos tentar manter o distanciamento na medida do possível. Vamos abrir os braços. Eu acho que essa imagem é pior, porque esse é o Estadão. No dia 13 de março de 2016, lá no golpe, lá no golpe, não tinha uma chamada na capa. Era a foto com os golpistas e o pato amarelo ali no meio. Aí você olha a capa de hoje, dia 30 de maio de 2021. A única chamada que tem para o protesto é minúscula. Está aqui, milhares de manifestantes nas ruas contra Bolsonaro causam aglomeração. E ainda tem uma outra coisa, Pedro. Se você voltar na imagem anterior e comparar os dois jornais, o Estado de São Paulo traz cidades turísticas que se reinventam para atrair o home office. Eles trabalham em cima da pauta da economia. E eu acho que o Globo traz alguma coisa do PIB, se eu não me engano. Dá uma olhada. É do PIB. Eu não consigo voltar aqui a foto, porque eu estou no programa de editor de texto. Mas a chamada do Estadão para essa protesta, eu consigo dar o zoom aqui. Essa daqui, gente, milhares vão às ruas contra Bolsonaro e causam aglomeração. Não é nem o fato mais importante. Aqui em cima é como as cidades turísticas se reinventam para atrair o home office. Não é lindo? E aí a grande dúvida, não sei se é grande dúvida, mas fica na cabeça o que de fato esses caras querem. Eles estão atacando frontalmente o Bolsonaro. atacaram, inclusive quando tem as manifestações antidemocráticas de Bolsonaro e tal, atacam frontalmente. Eles nem atacam, inclusive, a nossa manifestação, porque nem citam a manifestação. Eles não mostram que a gente está com esse poderio todo. Eu acho que nem a gente imaginava que estava com esse poderio todo imobilizador. A gente conversava ele bem-vindo antes. O que seria isso? Era tudo meio assim, pisando em ovos. Será que vai dar gente? Será que não vai? E assim, eu te falo, eu subi com drone algumas vezes. E a matéria principal é essa. PIB reaquece e empresas desengafiatam 164 bilhões em projetos. É a pauta Paulo Guedes. Eles trabalham com essa pauta o tempo inteiro. E aí eu estava falando, ontem eu subi com drone algumas vezes e pude ver que estava gigantesco. E assim, por mais que o bem-vindo falou, aquela galera se esfregando em alguns momentos, a tentativa, pelo menos, de distanciamento, de se cuidar de todo momento, era grande. E eu pude ver isso de perto. Era muito... Só não teve como se cuidar mais porque deu muita gente. Porque as pessoas tentavam a todo momento. Os carros de som, quem tocava, falava isso a todo momento. Mas eu acho que a necessidade de falar contra esse governo era muito maior e estava exaurindo o povo. Já estava saindo de dentro das pessoas. Na automática, elas precisavam ir para as ruas. E as ruas não são deles, né? Ficou claro, né? Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, ontem, só no Rio de Janeiro, a gente conversava isso na live de quinta-feira, eu, bem-vindo, Dmitry, que o Bolsonaro parou com os atos Brasil afora, concentrou tudo num estado só, numa cidade só, com todo mundo do Brasil. E aí faz um ato grande, como foi o ato dos motoqueiros. E ontem, no Rio de Janeiro, tinha um ato tão grande quanto o dos motoqueiros, mas só com os cariocas, só com os fluminenses, enfim, só com a galera do Rio de Janeiro. Enquanto havia também em São Paulo um ato tão grande quanto e tal. Então, se a gente avaliar e ver o quão grande a gente está, a gente consegue botar o pé no chão e tocar o barquinho daqui para frente com tranquilidade. Eu acho que as ruas ontem falaram por si. Bem-vindo. Quer comentar essas capas vergonhosas? Sim, eu penso que a mídia da Casa Grande não pode nos dar o protagonismo. Eles não querem Bolsonaro, mas querem Paulo Guedes. E eles não podem permitir que a gente seja protagonista da história. Então é como se a gente não existisse. Não podem atacar a gente por isso. Que o Lula seja o ator da coisa. Exatamente. Ou o povo seja o autor, que o povo se autorize por cima deles. Agora, quando começarem a apedrejar os carros da Rede Globo, como aconteceu na Direta já, e os repórteres da Globo que já são escorraçados pela direita começarem a ser escorraçados pela esquerda, aí a Globo vai ter que entrar na história, porque senão ela desaparece. Agora, da mídia da Casa Grande não se pode esperar outra coisa. Porque, na verdade, ela reflete a opinião do empresariado. Ela reflete a opinião dos seus leitores. Quem é o leitor do Globo? Quem é o leitor do Estadão? É o trabalhador, é o de chão de fábrica? É o trabalhador profissional, professor, médico? Não. É uma elite econômica poderosa de negócios, bem posta, que aplica na Bolsa. E eles não podem ficar fazendo notícias como se fosse a voz operária. Eles são o Globo e o Estado de São Paulo. O que nós temos que fazer é reforçar cada vez mais a nossa chamada mídia alternativa, como já estamos reforçando. O meu canal, atualmente, está atingindo 280 mil pessoas. Isso é uma tiragem diária de um desses grandes jornais. Com mais o canal do Facebook, são 270 mil. São 550 mil pessoas que só eu atinjo. Eu, com o Pedrinho, a gente atinge. É a tiragem de um grande jornal. Quanto mais o DCM, o D247... Onde a gente é tão poderoso ou mais poderoso que eles? Por exemplo, quando eu faço um vídeo, o vídeo é assistido por 30 mil, 40 mil, 50 mil pessoas, provavelmente mais lido do que qualquer coluna do Merval ou do segundo caderno de cultura. Eu desconfio que a maioria dos leitores do Merval são leitores de esquerda para xingar o Merval. Eu tenho essa tese bem-vindo. E eu desconfio que o Merval copia os meus vídeos, porque eu morro de vergonha. Eu chego lá e descubro que ele está falando a mesma coisa que eu. Um dos dois está errado, entendeu? A coisa não está certa. Então não se espera nada da mídia da Casa Grande. Ela não vai dar protagonismo para a gente. Ela vai dar para o Paulo Guedes. PIB reaquece. PIB reaquece porra nenhuma. Como diz a Doia, a minha mulher que é economista, eles inventam que o PIB reaquece. Manipular estatística é a coisa mais fácil do mundo. Não tem reaquecimento. Tem fome, tem desemprego, tem recessão, tem estagnação. Não tem porra nenhuma de PIB reaquece. Cidades turísticas trabalham com home office. Não tem porra nenhuma a ver com isso. Nada. É invenção, é forçação de barra para tentar manter um fantasma. Mantenha o morto vivo, em pé. Vai morrer em pé. Igual o pai de uma amiga minha que era delegado de polícia, na hora de morrer pediu para botar ele em pé, porque ele queria morrer em pé. E morreu em pé. Morreu em pé. Porque um homem morre em pé. Assim é que está Paulo Guedes. Vai morrer em pé. E a imprensa burguesa também. É muito bom, João. Eu dirigi, conduci carro. Olha aí a foto. Tem uma outra foto que eu te mandei agora, Pedro, que mostra a galera andando meio que com distanciamento social na Presidente Vargas. Olha aí. Essa foto é sua, Pedro? Essa foto é minha. As três fotos são minhas aí. Pedro, essa foto é maravilhosa, Pedro. Eu não sabia que era sua, não. Eu respondi, inclusive, a miniatura do... Foi de drone, né? Foi de drone. A gente estava com dois drones ontem lá. Você anda fazendo coisas escondidas de mim. É aquele drone modesto ou aquele drone com quatro hélices, assim, que parece quase uma máquina americana para abater esse vídeo? Não, não, eu acho que eu estou até com ele aqui, que eu estava descalado. Deixa eu pegar para mostrar a criança aqui para você. Olha aí. Tecnologia, gente. Também tenho que mostrar aqui como é que a criança faz as coisas. Ele é bonitinho. Aí ele abre assim. E aí fica o meu monstrinho aqui que faz essas imagens. Foi esse cara que fez uma dessas imagens aí. Nossa, sensacional. E ele fez aí ontem essas imagens que circularam o mundo, literalmente. Só essa imagem, para vocês terem noção, essa que está aparecendo na tela, atingiram mais de meio milhão de pessoas. Só na página da Jandira Feghali, que é uma das páginas que eu toco, a parte de comunicação. A outra imagem que eu te mandei também, que apareceu aí, atingiu mais de um milhão e meio de pessoas. Essa daí rodou o mundo. Essa daí só na página da Jandira foi... Isso é onde? Isso é no movimento? Ah, isso é na pessoa do monumento. Isso aí, eu estou com um drone, eu estou de trás controlando o drone, de trás do Monumento Zumbi dos Palmares, e o drone está em frente ao Balança Mais Não Cai. Quem é do Rio de Janeiro conhece ali. Como é o nome daquela igreja que tem ali? Bem-vindo. É perto do terreirão do samba, né? É, é a igreja dos Santos Anjos, pronto. É perto do terreirão do samba ali, em frente ao Balança Mais Não Cai. Eu estou no final da foto controlando o drone de lá, perto da estátua. É perto do Teatro Gonzaguinha, perto da Fundação Gulbenkian. Isso, exatamente. O drone está de frente para lá, né? No final disso tem o Monumento dos Zumbi dos Palmares, e essa foto é ali na Presidente Vargas. A gente ocupou essas três pistas, a pista central e as duas laterais, e aí na outra foto, que é aquela que mostra o distanciamento. É fantástico aquela foto ali, a gente consegue... A outra foto, Pedro, bota aí para a galera ver, por gentileza. Essa daí que o Bendino, inclusive, usou no vídeo dele hoje. Essa eu usei como capa de... Essa foto, Pedro Rocha, se é sua, essa foto foi compartilhada pela Carla Zambelli, eu sei porque eu estava apurriando ela no Twitter, e ela disse assim, olha as manifestações de esquerda como são fracasso. Eu marquei ela e falei, prezada deputada, muito obrigado pelo compartilhamento do protesto da oposição, a senhora está colaborando para encher as ruas hoje. Abraços. É isso. A foto atingiu o cheio, e aí é necessidade de fazer isso, né, cara? É necessidade de a gente ter uma mídia alternativa. A página da Jandira Feghali, né, a gente tem ali uma comunicação bem forte, e a gente vai fazendo isso cada vez mais acontecendo, né? Para você ter uma noção, ontem eu entrei ao vivo na página da Jandira, no ao vivo de meia hora lá do meio da manifestação, cara, e os dados são assim assombrosos. A gente está aqui com pessoas alcançadas, mais de 2 milhões de pessoas alcançadas numa única publicação de ontem, com 25 mil compartilhamentos. As pessoas estavam... E isso, quem não foi para a manifestação tal como o Dimitri, acabou indo também, né? Porque você faz acontecer de alguma forma. Quando você compartilha... Eu fui o Dimitri do DCM, eu fiquei em casa, mas eu estava compartilhando todas as postagens que eu via, e eu falava, gente, se vocês estão com medo de ir para a rua, ou não podem ir para a rua, compartilhem as postagens, já estavam contribuindo imensamente para o protesto acontecer, de fato. E eu falava isso, inclusive, a todo momento, porque já tinha essa sensação. A gente não via mídia tradicional, como a gente está acostumado a ver. Como eu vou fazer as coberturas sempre na rua e tal, a gente está acostumado a ver mídia, inclusive ajudar, porque são colegas de trabalho. Os caras estão ali na correria tentando me fazer alguma coisa para ganhar pão deles também. Então, a gente não via isso. A gente estava acostumado a sempre vê-los por ali a Globo, com o seu microfone descaracterizado. Nem isso tinha lá. Então, a gente ficava... E eu falava isso a todo momento na live. A gente precisa compartilhar, a gente precisa valorizar os canais de esquerda e tal, porque são eles que vão levar para frente as vozes da esquerda e da oposição nesse momento. E aí, uma coisa que me deixou muito curioso, as pessoas brincam muito comigo que eu não bloqueio o Bolsominion. A gente brinca muito comigo e com o bem-vindo por conta disso e tal. E aí tem muito o Bolsominion arrependido, muito é bolsonarista. Não digo bolsonarista, mas quem votou em Bolsonaro arrependido nas minhas redes, inclusive compartilhando a minha foto, mostrando que ainda tem gente e tal. E a sensação que eu tenho é o seguinte, que quem está puto com esse governo viu a manifestação e falou assim, ufa, não estou sozinho. Esses caras não estão na rua sozinhos. E aí, estando nas ruas, eu pude ver que foi importante ainda mais estar na rua, porque quem não conhece da política, não sente, não sabe, só conhece vendo, viu que eles não estão sozinhos nas ruas, que ele não está com esse apoio todo, que tem uma galera de oposição muito forte e que a gente, de fato, é 70%. Acho que isso ontem foi um retrato muito grande do que a oposição ao Bolsonaro é 70% e Bolsonaro é só 30%. Se a gente organizar direitinho, a gente derruba o Bolsonaro. E tinha um grito ontem que era muito engraçado, engraçado e muito certeiro. Nas ruas e com o CPI, pode esperar que o Bolsonaro vai cair. Eu acho que é um caminho. Eu acho que a CPI desestabiliza, a gente empurra o Bolsonaro, seja no voto, seja por impeachment, não sei como é que vai ser isso, mas eu acho que é esse caminho que está sendo traçado. E as ruas mostraram isso ontem. Ó, bem-vindo com orgulho do pupilo dele. Não, eu que sou pupilo do Pedrinho. Aprendo muito com o Pedrinho. Ele mandou eu comprar uma câmera. É uma câmera fantástica. Você não tem ideia, Pedro, do quanto ele chega toda sexta-feira que essa porra dessa câmera não funciona. Aí já virou parque da lágrima. E ele está apaixonado na campeona, é isso. Ele está apaixonado na câmera. Ele não consegue se desfazer da câmera. Pedrinho, para a sua ciência, para você tomar ciência, eu baixei uma camcapture, eu baixei o ManyCam, que me dá exatamente a câmera e eu estou trabalhando com ela em casa. Não faço para viagem. Acabou a viagem. Eu saquei que você esconde informação. Era só me dizer, bem-vindo, procure camcapture e escolhe um programa para você. Não, você fica dono da informação, filho da puta. Só eu que sei fazer. E eu fico três dias ansioso tomando rivotril e esperando por você. Aí liga para mim no DCM. Pedro Zambarda, me socorre. Mas eu agora arranjei um portuguesinho que é uma gracinha, que trabalha na Apple. Trabalha na Apple. Apple. Aqui não chama Apple, chama Apple. Trabalha na Apple. Olha, eu nem lembro mais o que eu ia dizer. Há várias formas de lutas. Há várias formas de lutas. Todas as formas de lutas são várias. Quando você lê a história da Guerra do Vietnã, o povo do Vietnã lutava de todas as formas possíveis. Tem a história de uma velhinha que levava pastéis para a tropa dentro do quartel americano, dentro do forte americano no Vietnã, que é onde os soldados tiravam os sapatos e ficavam descalços, porque podiam tirar as botas. Ela preparou taxinhas com bosta, com merda, seca. As taxinhas envenenadas. Ele jogou no chão enquanto foi levar os pastéis. Eles pisaram e tiveram tétano. Tétano, porque as taxinhas tinham merda. Ela derrubou um quartel inteiro só com as taxinhas dela. São as formas de luta que você tem. Então, quando você junta a CPI com as formas de luta da rua, com a nossa luta parlamentar, dos nossos parlamentares, sobretudo das parlamentares mulheres, que são valorosíssimas, valorosíssimas. Quando você junta essa luta toda, junta a luta diária, qualquer coisa é possível. Por exemplo, pegar teu vizinho bolsonarista, que é um saco, faz cocô no bidê, pega um pouco do cocô, desce quatro andares pela escada para não aparecer na televisão do elevador, vai na maçaneta dele, passa merda na maçaneta dele, volta para casa, feliz da vida que você fez uma boa ação contra o bolsonarismo. Todas as formas de luta são válidas. Não precisa só passear, nem isso, nem aquilo. Eu não estou falando para fazer isso. Não passem cocô, passem perfume na maçaneta. Aqui é a maçaneta do bolsonarista, está vendo? Passa perfume na maçaneta dele. Que aí o soco fica cheiroso. Não é soco, não. Isso é um negócio estranho. É um negócio diferente. Ele não está acostumado, bem-vindo. Meio fálico. O Pedro Zambardo é ingênuo, é ingênuo. Ele não conhece a Fiocruz. A prática dele é só papai e mamãe. Ele não conhece a Fiocruz. A capitã cloroquina conhece bem. Então, todas as formas de luta são válidas. Todos nós podemos lutar de várias formas, sabotando de várias formas, de várias formas. Você botar um prego embaixo, botar uma chapinha, um prego embaixo de um pneu de um carro de polícia de merda, de um PM desse de merda, você tira aquela viatura de serviço. É menos um que vai deixar de ser... Como aconteceu com um rapaz de Goiás, que vergonha aquilo. Gravar alto de resistência, o rapaz gravando o bike dele, só porque era negro e estava na bicicleta. Dois PM estruculando. Aquilo não é PM. Aquilo é vagabundo fardado. Aquilo é criminoso. É nazifascista. Ou vocês acham que os coçacos eram diferentes? Os coçacos eram merdinhas, fardados, que trabalharam durante séculos para a família imperial russa. Ou vocês acham que também na Alemanha não tinha polícia militar na Alemanha nazista? Ah, porque a PM ajudou a fazer o parto, porque o PM atravessou a velhinha, porque o PM socorreu o garoto. Isso era uma função humana. Isso até a polícia nazista fazia com os cidadãos. Agora, quando a polícia nazista via um judeu ou um gay ou um cigano, ela baixava o cacete em cima. Então, é igualzinho a nossa. A nossa também presta serviço. Quando ele vê uma madama do Leblon, diz, pois não, madama, quer que eu ajude com as compras? Ajuda, é gentil. Está tudo bem aí, senhor? Quando é branco e rico, a polícia militar ajuda. Agora, quando ela vê um negro numa bicicleta, faz o escândalo que fez em Goiânia. Gente, tem superchats aqui do pessoal. Deixa eu ler os comentários da galera aqui. Ricardo da Silva já está pedindo para você, bem-vindo. Fui pedir a bênção do bem-vindo na live do Sassarico. O Dmitry derrubou minha internet. Babalu sabe que Pedrinho morde? Vamos virar zambardistas? Bênção, bem-vindo. Tiagão, liberou? Deus te abençoe. Você está sabendo o que o Dmitry está fazendo, Pedrinho? Deixa eu explicar o que está acontecendo. O Ricardo da Silva... Não, eu tenho que falar uma coisa contra o Ricardo da Silva. Ele é um vitimista profissional. Qualquer coisa que eu faço, ele fala que eu estou sabotando. Você não lê o meu superchat. Você não lê o meu superchat. Eu sofro disso também. Eu fico que nem um trouxa que leio três vezes o superchat das pessoas. As pessoas continuam falando que eu não estou lendo e o meme segue vivo. Vamos fazer um sindicato dos leitores de superchat, Pedro. A gente reúne você, a Saragóis, todo mundo aqui das leituras do superchat, que é tudo peão, pé de fábrica. A gente vai lá reivindicar os nossos direitos aos leitores para vocês continuarem mandando superchat, mas não encherem o saco. Olha só, até o que está acontecendo hoje. Os membros do canal do Bem-Vindo... Os membros do canal do Bem-Vindo fizeram um encontro hoje a partir das 17 horas. Eles estavam fazendo um encontro no Google Meet. A partir das 17 horas se reuniram e fizeram uma reunião. O primeiro encontro dos Sassariqueiros online no Google Meet. O Dimitri participou, o Heitor entrou. Eu não entrei por dois motivos. Porque eu ia entrar na live da Ekin, e estava tendo o jogo do Flamengo também. Como todos sabem, eu sou flamenguista roxo. Então, eu fiquei vendo o jogo, mas acompanhei que estava tendo o encontro virtual dos Sassariqueiros. e o Dimitri e o Heitor foram nos representando, representando o canal do Sassariqueiro, representando o Bem-Vindo e o Pedrinho. Bem-Vindo, inclusive, só conseguiu conectar agora e há pouco. Talvez ele nem entrasse... É verdade. E eu conectei e vi o Dimitri organizando o canal. Eu vou dizer, eu só vou permitir não sei o quê, a entrada de não sei quem, só vai falar não sei o quê, não sei o quê e tal, tal. Foram mesmo. Eu acho fantástico uma iniciativa dos membros fazerem um meeting, um Google Meeting desse, entendeu? Eu sou muito anárquico, acho que é muito importante que o povo e a massa se organizem de forma independente, que sejam soviéticos, coisa que o Stalin acabou com o sovietismo. Aliás, o Stalin não, os bolchevistas acabaram com os sovietes, porque os sovietes existiam com a terceira força. Os sovietes, muita gente pensa que os sovietes foram criados pelos comunistas. Não. Os sovietes eram organizações independentes de soldados e operários. Os bolchevistas foram tomando conta e tomando o poder dos sovietes. e transformando os sovietes e trazendo os sovietes para a área do Partido Comunista. E aí, com o tempo, veio Stalin e acabou com a porra dos sovietes toda e acabou com todo mundo. Cala a boca, encosta todo mundo aí, mata todo mundo, acaba essa merda de oposição. Nós temos mais coisa para cuidar do que... É, para com essa merda. Tem uma guerra pela frente. É, exatamente. E depois pagou... O primeiro falou que o povo fala para caramba aí, que é um livro, quando abre a boca que sai um livro, né? Ele não está longe disso não, viu? O homem, ele já contou três histórias aqui, contando do início, meio e fim, encerrando, explicando tudo e não acabou a discussão. Quem quiser discutir, não tem mais discussão, porque ele já explicou tudo aqui. Ele já falou da porra. Eu não vejo graça nenhuma em você. Eu quero saber aqui, eu quero saber da pergunta lá do início, da brigada. Você sabe por quem no Rio Grande do Sul é brigada? Porque é feminina. Ah, é? Brigada, militar. Neste momento, estamos sendo cancelados pela décima quinta vez nas redes sociais. Deixa eu pegar aqui mais alguns superchats de você, gente. A Fátima Carneiro mandou uma perinha super fofa. Samuel Gomes, se não houvesse pandemia, as manifestações seriam talvez o dobro e quem sabe o triplo. Eu acho que a gente teria derrubado essa merda toda. Vocês não acham, não? Também acho. Teria gente acampada em Brasília. Tem o Bolsonaro que comentou, nossa, como foi grande, meio que debochando. Eu falei, já tinha muita gente em casa. Imagina se o pessoal que estava em casa fosse, aí não respondeu mais. Deixa eu pegar aqui mais alguns superchats de vocês. A gente tem aqui a Nívia Reis. Boa noite, querido. Cheguei agora, estava no encontro dos sassariqueiros. Abraços. José Norberto, Pedro Zambardo, você gosta de samba? Eu gosto de samba, mas eu conheço muito pouco. Eu gosto de rock, por isso que eu estou com a cabiseta do Pink Floyd. Maria Amélia mandou para a gente uma contribuição. Sandra Regina mandou para a gente. Gente, Otávio Guedes falou sobre a passeata e o PT hoje na Globo News. Será novos tempos? A mídia da Casa Grande sempre engana alguns, não é bem-vindo? Eles não podem permitir o protagonismo nosso. Eles têm que vazar a notícia, eles não podem abrir mão da gente, que eles sabem que eles precisam da gente na hora que precisa da massa. Eles vão chamar para a gente, apelar para a gente. Mas, ao mesmo tempo, não podem dar o protagonismo para a gente. É só isso. Ela vai levando a bola, vai levando. Até começar a ser apedrejada na rua. Quando começar a ser apedrejada na rua, aí entra como nas diretas já. É assim que é feita. É assim que é feita a coisa. Sabe o que a mídia da Casa Grande repercutiu? Pernambuco. Pernambuco foi... Engraçado, né? Muito, muito interessante. E, mesmo assim, dá uma editada, né? Não vai falar que o cara não foi no protesto. É. Exatamente. E essa é a notícia. É. O cara perdeu a visão. Eu não entendo bem as redações, como funciona, porque eu não sou jornalista. Eu entendo de estúdio. Lá a gente recebe o roteiro, a cena, faz a cena... Bem-vindo. Posso te resumir as redações? Eu trabalhei em uma que tinha 30 pessoas. A redação é um aquário e a redação. As pessoas que estão no aquário pensam de um jeito. O resto da redação pensa de outro. Pois é. Eu fico imaginando, coitado dos jornalistas de esquerda ou progressistas, que tem que fazer a pauta que a porra do aquário mandou fazer. Tem que sair e fazer. Porque nós só temos que gravar a cena que veio antes, três dias antes, quatro dias antes. E se a gente não concordar, a gente diz, olha, isso aqui está errado, o personagem. Mas não tem muita... A gente não está no dia a dia. Eu fico imaginando como deve ser difícil, como deve ser ambito, como deve ser complicado para um jornalista ter que escrever, ter que cumprir o órgão. A cobertura de rua, por exemplo, eu estava falando aqui mais cedo, que a gente às vezes ajuda a mídia tradicional e tal, porque são trabalhadores igual a mim. Estão lá trabalhando para realizar o que foi pedido para eles. E por muitas vezes... Colegas que quando você vai falar na rua, Pedro Rocha, eles concordam totalmente com a gente. Exatamente. E eles falam entre os dentes. Não sei o que, não sei o que. Vão falando entre os dentes, concordam, não e tal, são mais reativos. Obviamente, porque são profissionais do capitalismo, da imprensa capitalista, de fato, e tal. Eu lembro que em 2016, 15 e 16, eu fui fazer a cobertura do movimento unificado dos servidores públicos estaduais, o MUSP, e aí o Caco Barcelos estava fazendo a cobertura para profissão repórter, descaracterizado e tal, e eu fazia cobertura para mídia alternativa, para diversos blogs, mídia ninja, enfim, para uma galera fazer transmissões ao vivo e tal, já era meio que conhecido dos trabalhadores ali, dos servidores públicos. E ali tinha um policial civil, bombeiro, era uma galera que estava manifestando contra alguns cortes do governo estadual. E aí, nesse dia, o Caco Barcelos foi atacado pelos manifestantes, é uma cena, inclusive, histórica do jornalismo, está com cone nele, está com tudo. E foi o único momento que o Caco Barcelos saiu de perto de mim, naquele momento de mim e das outras pessoas que estavam ali da mídia alternativa. Foi o único momento que ele saiu de perto ali. Quando ele saiu a Globo, que não sei o quê, quando ele se destacou e tal ali como Globo, que ele foi atacado. Essa galera entende, inclusive, que a mídia alternativa fala de fato o que está acontecendo ali. Essa galera, inclusive, nos protege, nos protege a mídia alternativa porque sabe que vai levar, de fato, a forma que está acontecendo. E atacam os outros profissionais, os colegas de profissão, muito por conta da sua representatividade, não por conta da sua pessoa. A gente também é protegido muito por conta da nossa representatividade, da mídia alternativa. Então, o cara chega lá, ele tem cara de Globo, porque o repórter da Globo tem cara de Globo, ele tem a cara de Globo. Ele chega em comar, eu chego assim. Ontem eu estava de camiseta branca. Bermuda. Bermuda. Esse vídeo que eu te mandei, Pedro, esse é um vídeo, os bolsominis estão falando que foi montagem a foto, aí a gente fez um vídeo para mostrar que não é montagem. Esse daí é na Avenida Passos, o Bem Vindo Conhece, a gente subiu com o drone lá. Eu falei para a Doia que era Avenida Passos. É Avenida Passos. Eu falei, é Avenida Passos, Doia, como presidente Vargas. E aí, esse vídeo mostra bem que não teve montagem, as pessoas andam. Isso aí, Bem Vindo Conhece Bem, a gente está saindo da Presidente Vargas pegando a Passos para ir para a Carioca. Ou seja... Chegar na Praça Tiradentes onde tem o Teatro João Caetano e pegar a rua da Carioca. A gente passou pela Tiradentes e terminou na Carioca. Nesse momento aí, Bem Vindo, só para você ter noção do tamanho da manifestação, tinha gente ainda na Presidente Vargas e tinha muita gente já na Carioca. E esse tanto de gente na Avenida Passos. Olha o tamanho que foi a manifestação no Rio de Janeiro. É uma distância de pelo menos dois ou três quilômetros de rua. Cheio. E cheio desse jeito. Cheio desse jeito que está na imagem. Estava entuchado de gente, né? É entuchado de gente. Uma coisa, uma questão que eu coloquei sempre, muito antes do ato, já vinha colocando, era não importa o número que a gente levasse à rua, que fosse centenas, dezenas, o importante era o ato. Era o gueto de Varsóvia. O levante do gueto de Varsóvia, embora tenha pouco conhecimento, não posso falar muito, mas se não ocorresse o gueto de Varsóvia, que foi um massacre de judeus pelas polícias dos alemães, foram derrotados. Mas o gueto de Varsóvia demonstrou que o povo hebreu não estava disposto a ser escravizado, a morrer como gado, esperando a morte chegar dentro de casa ou no gueto. Eles se levantaram. Não importa se foram derrotados, como não importa para nós se nós pusemos um milhão ou cem mil ou dez mil. Estamos festejando porque pusemos muita gente na rua. mas se tivesse pouco posto, pouca gente, também estaríamos satisfeitos porque mostra que tem gente que não aceita. E uma grande marcha, Buda disse isso, e o Gandhi repetiu, uma grande marcha começa com o primeiro passo. Uma longa marcha, você começa com o primeiro passo. Quando Gandhi sai para colher sal, que era proibido pelas autoridades inglesas que os indianos produzissem sal e ele resolve ir ao mar buscar sal, ele começa a ida dele, ele sai lá do interior da China com o primeiro passo e ele diz isso. Uma grande marcha começa com o primeiro passo. Então, pouco importa medir o tamanho, na verdade. O mais importante é que nós não somos gado, não somos minhoca, não aceitamos morrer dentro de casa definhando enquanto os fascistas fazem a festa. E ao contrário, descobrimos uma força gigantesca que se estava embutido, como diz o outro. Se não tivesse a pandemia, nós tínhamos 2 milhões, 3 milhões na rua de São Paulo, no Rio de Janeiro, as manifestações teriam continuado e a gente podia até derrubar esta porcaria que está aí, na verdade. Embora a gente tenha que derrotar essa gente na urna também. Se tiver urna, mas se a gente não for para a rua, se a gente não lutar com todas as formas de luta, não tem 2022. Não se enganem os sociais democratas, não se enganem aqueles puristas que, não, por favor, vamos trabalhar dentro do poder constituído. Poder constituído para Bolsonaro é bullshit. ele está pouco ligando. Se nós não tivermos todas as formas de luta contra Bolsonaro, ele vai dar o golpe e nós não teremos eleição em 2022. Nós temos que levantar um muro. Como disse o Kiko Nogueira ontem, nós não podemos permitir que Bolsominio fale, que Bolsonazista fale. Começou a falar, cala a boca, cala a boca, corta, não dá espaço para essa raça de gente. É nazista, não pode falar. Hoje em dia, no Brasil, não existe mais iludido nenhum. Os que votaram lá atrás em Bolsonaro podiam estar iludidos, podiam estar com raiva do PT. Quem hoje continua apoiando Bolsonaro em Bolsonazista é nazista. Não é só fascista, não. É nazista porque concorda com o genocídio, com a morte dos brasileiros de fome, de desemprego, de desespero, de suicídio, de várias coisas. É nazista porque persegue negros, gays, homossexuais, ciganos e diversas etnias, judeus e tudo mais. É nazista. É assim que tem que ser classificada essa gente nazista. E aí, bem-vindo, nessa toalhinha de quem continua apoiando, eu acho que quem continua apoiando cada vez diminui mais. Eu acho que tem essa polarização do segundo turno de quem não compreende ainda o que está acontecendo. Acho que tem muita gente que está tocando a vida. Eu senti, Pedro Rocha, desculpa te interromper. Ontem, esse negócio dos bolsonaristas quererem descredibilizar, a gente falaram ah, vocês falam de ficar em casa e aglomeram. Eles estão apostando, a galera que é radicalizada e tem vínculo com os bolsonaros, eles estão apostando que a gente vai começar a brigar entre nós. Eles não conseguem, não tem como contrapor agora. Por que a gente não estaria na rua? Eu não vejo mais razão. Então, já passou do limite. E aí, eu costumo dizer, tem aquele meme famosíssimo do Galvão, Galvão, fala, Tino, sentiu. Eles sentiram, eles sentiram, eles sentiram ontem, eles sentiram que a gente está unificado, eles sentiram que nós formamos opinião, a bolha ontem, tem um gráfico que saiu, eu sempre esqueço o nome do rapaz que faz isso no Twitter, e a bolha ontem estava do Bolsonaro. Fábio Macalini, deu entrevista para a gente recentemente. Eu vou até te mandar, Pedro, depois que você puder botar, a bolha do bolsonarismo ontem estava completamente encolhida. Era um cocôzinho ali embaixo, muito engraçado. no cantinho assim, completamente reduzida, completamente apagada. Aí, o que acontece? Vamos trazer, não para o nosso lado completamente, mas trazendo naquela história da frente ampla e tal. Por exemplo, a minha foto foi compartilhada em uma página que nem o Quebrando o Tabu, que não está conosco em todas as pautas, que não fala só para a esquerda. O Quebrando o Tabu hoje é uma página com 10 milhões de seguidores que fala para um amplo espectro social-democrata. Então, acho que o que a gente construiu... Aí, olha só que é um cocôzinho de fato até a cor, acho que foi sacanagem isso. O Malini está afim de escrotizar os bolsonaristas. Ele botou a nossa bolha lá toda bonita. Colorida, né? Boa! Aí bota deles um negócio meio marrom, meio esverdeado ali embaixo, à esquerda. Isso daí, olha só, se você olhar aqui, tem até o Gilberto, o cara que foi do Big Brother agora, saiu agora por tempo, que é um... O Gil do Vigor. O Gil do Vigor. E tem até ele na nossa bolha e tal. Então, o que nós fizemos ontem foi dar esteio para quem está ainda sem saber... Vou dar um zoom na imagem, peraí. Tá. O que nós fizemos ontem, na minha opinião, foi dar esteio a quem está perdido nesse povo que fala assim, caraca, para que lado que eu vou? E aí a gente mostrou que está ao lado da ciência, do bom senso, das pessoas que cuidam da vida e que valorizam o SUS e que estão em defesa do bem-estar social. A gente deixou isso claro para quem ainda está indeciso. de que lado você quer ficar? O lado dessa galera negacionista que vai fazer manifestação de qualquer coisa e que é a única galera na história do mundo que faz manifestação a favor de governo. Nunca vi ninguém fazer manifestação a favor de um governo. E a gente, do outro lado, a gente vê uma galera que defende a ciência, que defende o bem-estar social, que defende a vida. Eu acho que a gente deixa muito claro de que lado que as pessoas precisam ficar. quando você vê essa bolha cada vez aumentando mais, essa bolha que um dia já foi dividida, mesmo em protestos nossos, quando você vê, inclusive, que eles não conseguem criar na narrativa contrária, que nem foi no Elinão, no Elinão eles conseguiram criar uma narrativa contrária muito forte que acabou sendo, dentro das redes, acabou sendo mais forte do que o Elinão, dessa vez eles não conseguiram. O Bem Vindo fez um vídeo há pouco tempo atrás dele ligando para o Bozo e falando assim, e agora? que curtida de fumaça nós vamos criar? Não tem mais o que criar. A curtida de fumaça nós estamos abanando. Vocês estão vindo ali no canto direito, né? DCM Online ali, ó. Olha aí. Aqui, ó. Mas está todo mundo aí. Está todo mundo, está todo mundo numa bolha muito grande. Você estava com a Jandira, né? Isso, está aqui no cantinho, está pertinho de vocês aí também. Está um pouquinho mais para cima. É, eles não conseguiram criar nenhuma... O lance do Elinão, eles tentavam emplacar a narrativa bolsonarista, né, Pedro Rocha? De jogar a culpa das mulheres, na verdade, né? Exatamente. E aí, de certa forma, eles conseguiram naquele momento, eles conseguiram porque eles estavam muito bem mobilizados e vinham numa ascensão, né? Agora eu acho que a CPI estremeceu completamente o governo Bolsonaro. A falta de vacinas é uma coisa assim que atinge em cheio o governo Bolsonaro. E nosso crescimento não podia ser outro a não ser ir para as ruas. A gente não tinha outra alternativa. nós tínhamos que protagonizar isso. É o que o bem-vindo fala. Nós precisávamos tomar isso para nós. Isso é nosso. Essa luta é nossa. É nossa luta dentro do parlamento, nas mídias alternativas e nossa luta nas ruas. As ruas não são deles. As ruas não são de inconsequentes que vão para as ruas em um momento de pandemia sem máscara de um militar da ativa que vai para um ato político dizendo que não era político porque o presidente não tem partido. As ruas não são dessa galera. As ruas sempre foram nossas. Ontem eu passei por um cara que ele estava de capacete, jaqueta de couro, luva e tal. Eu falei, rapaz, que no calor desse você está aqui. Ele falou, eu faço questão de mostrar que os motoqueiros, os motociclistas não estão só com o Bolsonaro. Eu sou motociclista e estou aqui. Eu faço questão de estar com a minha roupa aqui porque eu sou motociclista e aquilo lá não me representa. Então as ruas não são só deles. E era necessário que a gente fosse para as ruas para mostrar isso porque tinha uma galera precisando de um norte. Para que lado nós vamos? Com quem que eu estou? Eu não sei com quem que eu estou. Estou aqui dentro de casa? Estou dois anos dentro de casa sem ter vacina, sem poder ter um auxílio emergencial que me dê sustento para que eu possa viver. Eu estou aqui dois anos dentro de casa puto com esse governo, mas eu não tenho um esteio, não tenho para onde olhar, não tenho uma saída. E agora o povo começa a ver saída. E ver saída com o Lula tendo suas condenações anuladas. Ver saída com o Lula sendo candidato novamente. Ver saída com a esquerda indo para as ruas. E aí dá um norte para o Centro Democrático que a gente vai levando, vai rumando. Por isso a importância de ontem ir para as ruas e a importância dos atos terem sido tão grandes ontem. Eu acho que mesmo em meio à pandemia a gente precisava, era necessário, era um grito necessário de ir para as ruas. Eu acho muito importante tudo isso que aconteceu. Você falou do Lula, o Lula é fantástico. O Felipe Neto declarou o voto do Ciro Gomes no primeiro turno. No dia seguinte o Lula mandou chamar o Felipe Neto. Eu quero conversar com esse rapaz, eu quero que ele me conte como é que faz para ter tantos seguidores, eu quero ter tantos seguidores. Mentira, porra nenhuma, botou o Felipe Neto debaixo do braço, já transformou o Felipe Neto em lulista, adeus Ciro Gomes. Lula é fantástico. E aí o Ciro emenda o quê? Defesa de voto impressa, bem-vindo. É uma... É uma vergonha, é uma coisa absurda. É uma excrescência, é uma excrescência. Agora, essa coisa da nossa luta de termos ido à rua foi muito importante, muito importante mesmo. Já estava além da hora. E agora a gente precisa recuperar é o verde e amarelo. Com o tempo, a gente vai recuperar a camisa da seleção e o verde e amarelo que eles tiraram da gente. Eles vão desaparecendo. Olha, o que foi feito dos pinochetistas? O que foi feito do que eles que apoiaram a ditadura argentina? Continuam existindo, mas calados no canto deles, sem voz, sem abrir a boca. Não vou nem falar dos fascistas italianos nem dos nazistas alemães que continuam existindo, mas calados no canto deles, sem poder abrir a boca, sem grande força. E hoje, o movimento nazista e fascista que existe na Europa não é bem aquele de Hitler e Mussolini, não. As pessoas ficam fazendo comparação, é bem diferente. A extrema-direita da Europa hoje tem outra colocação. Por exemplo, o governo da Polônia é um governo de direita, de extrema-direita, mas mantém o bem-estar social. É uma coisa que eles não abrem mão, porque foi conquista do povo europeu e a conquista da União Europeia. Quer fazer parte da União Europeia? Tem que seguir determinadas normas. Uma delas é saúde, Serviço Nacional de Saúde e Educação Pública. Então, tem que seguir o bem-estar social, querido ou não. Tem o primeiro de Israel, bem-vindo, que se alinhou com o Bolsonaro, mas está vacinando todo mundo. Sim, está vacinando todo mundo. Aliou com o Bolsonaro, naturalmente, não é por nada, não. Aliou porque o tráfico de armas de Israel é muito importante. Bolsonaro é armamentista. Israel é um dos maiores produtores de armas. Israel vende arma para a África inteira, para todas as tribos que brigam na África. E não é à toa que grande parte das igrejas neopentecostais crescem na África. Quem diria, quem diria a possibilidade dessas igrejas que apoiam Israel, delas também ajudarem este vai e vem de armas para lá e para cá, lava dinheiro aqui, lava dinheiro ali. Quem é que sabe? Ninguém sabe. Quem sobreviver, verá. A história um dia vai contar porque esta coisa toda com Israel. E aí, bem-vindo, se contar uma coisa que eu não contei, eu acho que eu falei ontem no áudio, eu estava bem cansado ontem quando o bem-vindo mandou o link da live para entrar ontem à noite, eu falei, pô, estou muito cansado. Eu mando sempre o link da live, não quer dizer que é para você entrar, que está assustado. Não, sim, mas ontem era um dia legal para entrar, sair de Petrópolis ontem, para vocês terem uma noção, seis e meia da manhã para estar lá no ato, no Rio, eu moro em Petrópolis e vou para o Rio e tal, e a gente foi com uma equipe legal para fazer a cobertura ontem. O Thiago foi com você, o Thiago. Ontem foi o Alisson e o Gustavo, o Guga, dois parceiros amigos aqui que ajudaram nessa cobertura, ainda ficou o Felipe de casa fazendo essa filtragem dos materiais, a calhaca está até queimada. E aí, eu nem lembro, a gente estava falando dia à noite, o Bem-vindo me mandou uma mensagem, eu comentei com ele, o que tem de gente que conhece Bem-vindo Siqueira e veio falar comigo ontem na noite da manifestação, manda um abraço, bem-vindo, eu gosto muito da live de vocês, vocês são a nossa voz, pô, muito obrigado, manda um abraço, até para minha mãe eu ganhei um abraço, manda um abraço para a dona Marta. Na verdade, o que tem de gente que conhece hoje, Pedro Rocha, também, é você. Mas então, mas... Mas conhece por quê, né, Pedro? Porque estou no canal de Bem-vindo Siqueira, uma mídia que está aqui crescendo cada vez mais dentro do YouTube, um cara que... E aí eu falo, eu vou abrir o parênteses aqui, me permita, Pedro, é um elogio, é bem-vindo, que eu sempre gosto e faço questão de fazer de público. Eu adoro ser elogiado. Porque Bem-vindo, e assim, Bem-vindo é um cara que é consagrado na sua carreira, podia hoje estar descansando, ou então fazendo diversos outros filmes, contratos milionários, cagando para isso tudo, mas ele decidiu abrir mão, viver disso daqui, viver do seu canal no YouTube, ele certamente tem contratos que são negados porque ele tem posição política, mas ele faz isso porque ele acredita na luta e não é de hoje. Ele faz isso desde sempre, ele não está aqui se aproveitando de nenhum espaço que a esquerda talvez tenha deixado vazia, não. Bem-vindo está aqui porque conquistou o espaço dele dentro da luta política com sua arte. O cara é assim, podia, repito, podia estar aposentado, vivendo... Tranquilão ele, donador, viajando o mundo com as netas, brincando com as netas para cima e para baixo, mas não. Bem-vindo está aqui, me liga estressado três da manhã que o negócio não funcionou, que ele tem que postar vídeo, que ele tem que falar disso, que ele tem que falar... Por conta da câmera que o cara indicou para ele e não funciona. E ele está, ele abdicou da vida pela luta, assim. Quando eu digo da vida é porque bem-vindo tem em si a arte, é um grande ator. Então ele, para o entretenimento, ele podia estar vivendo o mar de rosas que todo mundo queria, que toda pessoa no mundo queria. Ele não, ele decidiu ficar aqui nas trincheiras do nosso lado. Domingo à noite, não sei que horas que são lá, mas ele está aqui, inclusive, conscientizando, formando opinião. Aqui são meia-noite e quarenta. Obrigado, Pedrinho, por suas palavras. Eu quero dizer também que aprendi muito com você a vida inteira. Desde o momento que eu procurei você, entrei no gabinete da Jandir dizendo quem é Pedro Rocha, eu preciso de ajuda, que você disse, eu não sabia que era o bem-vindo. E quero dizer, Pedro Zambarda, que o DCM me deu grande força, o DCM me autoriza, o DCM me reconhece. Quando vocês me convidam, já tem um ano que eu venho aqui debater com vocês, é uma autorização que vocês me dão dentro da nuvem do YouTube. E a gente cresce muito com você, bem-vindo. A gente nunca teve, acho que um participante tão querido aqui pela nossa audiência, praticamente assim. Se a gente pudesse pagar um cachê que você participasse em todas as lives, bem-vindo, se queira, a gente pagava um cachê para você participar em todas as lives, porque você é querido por todos aqui. Acho que o bem-vindo já passou por todos os programas também. E eu não sou fácil, não, que quando eu fico pistola eu mando tomar no rabo, eu enlouqueço, não tem problema comigo, não. Ele cancela o canal a qualquer momento, ele não tem essa. Quando lá no nosso canal, no Sassarico do Bem-vindo, quem me controla é o Pedrinho. Quando ele percebe que eu vou explodir, e aí vamos ouvir, eu não sei o que ele tira fora. O Zambardo tem que começar a fazer isso aqui também. Ele tem que fazer essa. Ele e Dmitry não são fáceis, você e Dmitry não tem papo analíngua. O bem-vindo é um pouquinho pior. Mas é isso, está autorizado, a vida o autoriza. O bem-vindo tem um histórico de vida que o autoriza. O Pedro Rocha controla o bem-vindo no Sassarico e aqui a gente reveza na sexta-feira, né, bem-vindo? Quem fica puto? Se é o bem-vindo com algum comentário, se é o Kiko meio alto com a bebida ou se sou eu brigando com o microfone, que aquele dia que eu briguei com o microfone foi fantástico. Eu acabei com o clima da live, mas a gente mesmo assim foi sensacional. Foi ótimo, foi ótimo. O que é importante, o que é legal, porreta, como se diz na Bahia, na mídia alternativa, é o tosco, é o inusitado, é o que acontece, é diferente do engomado da Globo, é diferente do engomado, nunca você vai ver o bom negócio de cena. É bom, inclusive, que a gente nunca tente ser assim, né, bem-vindo, tem que ser do jeito que a gente é mesmo. Tem que ser do jeito que a gente é. Eu agora estou com o vídeo da Doia, com o café da Doia Siqueira, o café da... Sensacional, o vídeo. O café da hora, tem pouca visualização, porque é uma mulher falando, mas o que tem de público feminino é uma coisa fantástica, e é bem tosco, ela tomando café, e ela diz, como é que eu como e falo ao mesmo tempo? Eu digo, não, você faz de conta que come, você fica segurando o biscoito e falando. E olha só, a gente faz uma coisa que a Globo tentou fazer e de certa forma conseguiu, mas que os canais que botaram o Bolsonaro para frente, fizeram e fizeram muito bem feito, é regionalizar isso, a gente tem as pessoas do Brasil inteiro que participam da nossa live e que constroem. Eu costumo falar que nossos seguidores lá no canal do Bem-vindo são quem constrói a live, são eles mesmos que constroem, eles me trazem pauta pelo Instagram, eles me trazem pauta aqui ao vivo, eles falam, vocês viram o que aconteceu? Quantas vezes saiu conteúdo de vídeo do comentário que vem na nossa live ou então lá no Instagram? Quantas vezes a gente fez a pauta em cima do que as pessoas dedicam? Então, quando a Globo faz, aqui na minha cidade tem a Globo Serra Mar, são notícias locais daqui e as pessoas se veem por aqui, então a gente foi muito mais à frente do que isso, a gente bota as pessoas para participar, as pessoas participam e constroem. O Gilberto Cruvinel está me provocando, entendeu? O Gilberto Cruvinel está me provocando. Ele está querendo ser xingado, está cavando ali, né? O Gilberto Cruvinel acompanha o nosso canal, acompanha o DCM, acompanha tudo, eu, um companheirão. Está morrendo de inveja porque não apareceu ainda, aí está dizendo que é uma rasgação de seda. nós temos o direito de rasgar a seda. Não, nós temos o direito de rasgar, a gente é bom para cacete, a gente está na luta, não tem medo de ser preso, de ser processado, de morrer, não tem medo de porra nenhuma, entendeu? Você tirou o Gilberto Cruvinel, olha a porra, olha, deixa eu dar o esporro nele. Olha o Gilberto, deixa eu ver. Ele deu o esporro no Gilberto, deu em mim porque eu troquei o chat. Deixa de ser invejoso, está falado, você existe, você é gente firme, você está com a gente, deixa rasgar a seda à vontade, pega a sua seda, a sua baiana de seda e vem rasgar junto com a gente, pronto. O Gilberto que é um parente bem distante da Tereza, ele já explicou isso. Ah, é? Muito legal. Bem distante mesmo, assim, uns três, quatro estados, assim. Gente, deixa eu ler o superchat isso aqui que a gente está na rasgação de seda e aí a pouca galera vai falar o Pedro não lê superchat, não sei o que, não sei o que lá e tal. Acho que as pessoas já tem isso no ctrl-c, ctrl-v, porque é Pedro, é Pedro, Pedro, Lá para você também fazem isso? Pô, bem-vindo, sabe o quanto eu sofro. Deixa eu pegar aqui, o Alcides Ágio, os sinais da imprensa da Casa Grande diz que não teremos nunca o impedimento do Bozo. Tem aqui, o José Norberto mandou para a gente ali, Ana Cirne Lins é uma vereadora de verdade, o covarde que agrediu a vereadora, o que cegou o Daniel e os que praticaram repressão covarde aos manifestantes em Recife precisam ser banidos da PM. Bem-vindo, na hora que você entrou, o Kiko estava falando sobre isso, você quer comentar um pouquinho da atitude da Liana e da segreda do Daniel? Eu já comentei no meu vídeo de hoje, o vídeo que está no ar hoje, eu falo da bravura dessa companheira do PT, primeiro ela para o carro da polícia e desarmada se aproxima da porta do carro da polícia e o merdinha do vagabundo fardado espirra gás de pimenta na cara de uma mulher porque ele tem raiva de mulher. Ele tem raiva de mulher. Ele não é gay, que é papo de machista e dizer que gay não gosta de mulher. É mentira. Um dos maiores amigos das mulheres são os gays. É mentira. Se ele fosse gay ele não espirrava pimenta no rosto dessa senhora. Ele é pervertido sexualmente. É um merda e um pervertido sexualmente. Ele dá o rabinho dele no banheiro do quartel quando a lua fica cheia e não sabe porque faz isso. E quando não dá o rabinho fica de olho do coleguinha bombado e gosta do cheiro que fica dentro da viatura onde eles estão. Cheiro de vagabundo. Cheiro de saco marinado. Ele é pervertido sexual. Um homem que ataca uma mulher desarmada desta forma não é porra nenhuma. Isso só é uma coisa. Pervertido sexual. Um psicopata. Um nazista. Um vagabundo nazista fardado. Vocês sabem que a tropa de choque nazistas inicial a SA era feita com um lompezinato. Com os vagabundos alemães que entravam para a SA porque tinham o que fazer na vida e eram autorizados com isso. Pois é esta a situação dessa polícia nazifascista que compõe a milícia nordestina de polícia militar do Ceará de Pernambuco e parece que de Santa Catarina que não é nordeste que Bolsonaro está armando como força paramilitar para apoiar um golpe paramilitar da parte dele. E o exército está deixando isso acontecer. Eu já disse que vai acontecer o dia de general de quatro estrelas bater continência para miliciano e dizer sim senhor, sim senhor, seu doutor eu vou fazer o que o senhor manda. Esse exército que não toma vergonha na cara que até agora não sabe o que faz com o Pazuello que está passando pano em cima de passando pano quem muito se abaixa o fiofólio aparece. Então vai do merdinha dentro da viatura policial ao general de quatro estrelas do alto comando das forças armadas que não sabe o que fazer com o maluco que eles colocaram em cima do poste. É isso que eu tenho para comentar. Sensacional. Está comentado, está colocado, nenhum retoque. Deixa eu pegar aqui mais uma vez. Claro que essa opinião é do bem-vindo Siqueira, somente do bem-vindo Siqueira. O Pedro já tem processo para cacete. Quem nunca foi processado morre de medo de processo. Depois do primeiro e do segundo oficial de justiça está cagando e andando. Você manda entrada. É tipo vaselina, a gente já se acostuma. Eu já fui processado por quem? Aécio Neves. Olha aí. Por um tweet. Por que ele te processou a Aécio? Na verdade foi através da página da deputada Jandira. A gente fez um tweet lá e aí ele processou porque a gente fez um tweet perguntando a ele quem era o responsável por aquele helicóptero. E aí STF ativou. Eu digo para vocês que eu tenho até saudades do PSDB. O PSDB não me rendeu um processinho. Agora os bolsonaros, amigo. Os bolsonaros foi foda. Os bolsonaros estão no meu dinheiro. Então tem que mandar o superchat para pagar e o advogado do Pedro. Manda o superchat para pagar tudo, gente. O Guga Boa Vida mandou para a gente Bozo Smiguel quer anel por medo de roubar hemorroidas. O Guga já está na nossa vibe aqui de Senhor dos Anéis que é a thumb da Saragóis. O Guga sabe que o Guga tem um especialista em traduzir superchats do Guga que é bem-vindo se queira. Ele está aqui do nosso lado aqui. Ele é especialista em traduzir os superchats do Guga. Ele continua membro lá do Sassarico? Continua. Eu gosto dele. Eu gosto. Ele fez uma merda lá tão grande dentro do grupo. deu uma confusão. Conta a merda. Vamos lá. Eu não sei o que foi. Eu não estava presente porque não dá para ficar presente o tempo inteiro. Eu não sei o que foi. Quando o Bruno Covas morreu, ele disse já vai tarde. Já está no inferno. Não sei o que. Ele chutou com gostosura. Ele chutou aquele balde. Quando a gente fala no futebol, pegou o chute na veia. Ele chutou o balde no grupo todinho. Aí tinha lá um cidadão católico. O pessoal assim, meus pêsames, o moço morreu de câncer. Ele vê espírito bem-vindo pistola. Ele vê espírito bem-vindo pistola. Ele vê esse espírito. Aí, pelo que eu saiba, lá tinha lá um catolicão, um sujeito católico praticante, membro de comunidade eclesial de base, que reclamou, que pediu compaixão, respeito pelo sofrimento alheio. Coisas desse dia mais ali. Ficou bom seu cabelinho, não é, Pedro? Pô, que saudade, cara. Eu fiquei até meio deprimido quando eu vi isso. Poxa, vida. Tá vendo? Eu tava contando uma história velha e ninguém escuta. É uma velha. Vai lá, bem-vindo. Conta pra gente. Você é o velhinho que todos amam. Vai lá, segue. Aí ele virou pro cara lá pro cara. O Bruno Carlos bateu as botas. O que aconteceu? Ele virou pro catolicão. Falou, foda-se, eu não sou cristão, não tenho compaixão, não tenho piedade, vai uma merda. Aí deu uma merda do cara. Aí ele não poupou mais ninguém, né, bem-vindo, dali pra frente. Todo mundo que vinha falar foi ele ficar. Eu não tava presente. O Dimitro me liga desesperado. Tá dando a maior confusão no canal. Tá todo mundo saindo. Falei, deixa aí. São crianças brincando na creche. Eles brigam, depois eles fazem as pazes. Deixa eles lá. Eu não vou entrar nessa. O nosso grupo lá do WhatsApp, ele tem isso, né? Eles são muito independentes. Eles brigam e se resolvem. É tipo meus filhos aqui enquanto eu tô em live. Eles vão se porrando e se resolvem. Eles pegam comida, eles vão resolvendo aqui enquanto a gente tá aqui na live. Que coisa que é infantil. E se resolvem por si mesmas, entendeu? É uma posição infantilizada. São posições que você resolve por si mesmo. Agora, eu fiquei chateado com o Guga, realmente, porque causou uma dissensão. Mas não é uma falta de tirá-lo, nem de bloqueá-lo. De jeito nenhum. Eu gosto muito dele. É um companheiro de luta. É um companheiro valoroso. Entendeu? Na lua cheia, ele começa a uivar pra lua. Mas fora isso, ele é muito legal. Ele veio mandar, ele me mandou um WhatsApp, depois eu fui ver, falou, tomei uma bronca do bem-vindo, que não sei o quê, mas eu já tomei bronca de tanta gente, mas foi bom, tá bom, tá resolvido. Não, porque eu tava aqui no DCM, ele mandou uma mensagem e o menino, o Babalu, disse, bem-vindo, o Guga, me envio e me mandou dizer isso. O que você acha? Se não quero conversa, eu tô brigado com ele, tô de mal com ele, não vou responder nada. O Guga é um companheiro lá do canal. Tem um comentário aqui do nosso querido João Cândido Portinari, olha só, mandou pra gente aqui, caros Kiko e Pedro, o Kiko não tá mais com a gente, mas ele esteve. Estamos juntos, falta levar o Carluxo pra CPI pra explicar o que estava fazendo na reunião com a Pfizer. Falta o Carluxo sim, acho que... O Carluxo foi lembrado na rua, Pedro Rocha? Não, não foi lembrado, ali tinha um foco específico, ficou ali... O Jairzão. Era o Jair, vacina e auxílio emergencial, assim, era um foco específico e eu acho isso, inclusive, um padrão muito bom de seguir, viu? É uma palavra de ordem ampla, a gente não sai desse... Não dispersa, né? Não dispersa e fala com a sociedade na sua ampla maioria, né? Porque hoje o povo quer comida no prato e vacina no braço, não tem outra, você não fala com outra linguagem com o povo, a gente sabe que é isso a necessidade do povo, é comida no prato e vacina no braço, e a nossa necessidade também, eu tô aqui em casa, meu pai, minha mãe, minha sogra, minha esposa, meu sogro, todo mundo já foi vacinado, eu fico com a inveja danada, aí foi vacinado, né, filho? Assim, mas aquela... Não é alegria, mas quando é que chega a minha hora, né? Então, a gente tá todo mundo nessa expectativa, não tá diferente do Brasil inteiro, todo mundo quer voltar a ver o Flamengo no estádio, e aí hoje, quando abre a Globo, a Globo entra hoje em 83% dos lares brasileiros e 93% dos lares do Rio de Janeiro, né? E hoje ela entrou com o Flamengo e Palmeiras, na sua audiência nobre, e falou, olha esse Maracanã vazio, quando tiver 70% vacinado, isso aqui vai estar cheio de novo. Então, acho que o povo vai querer o quê? O povo quer voltar a viver isso, quer voltar a se tomar sua cerveja com tranquilidade, sem achar que isso é um crime, enfim, o povo quer viver... Não só um crime, né? Sempre com medo de morrer, eu posso morrer de fome, eu posso morrer porque eu não tenho vacina, assim, o povo tá vivendo uma dicotomia que tem um culpado exclusivo, que é Jair Messias Bolsonaro, né? Então, acho que, quando a gente vai pra Juiz e bate nessa tecla de vacina pão, vacina no braço e comida na mesa, acho que é a tecla que tem que ser batida e a luta que a gente tem que travar agora é que a gente melhor sabe fazer isso. Eu tenho o HD muito cheio, agora que eu lembrei o que eu queria falar há 40 minutos atrás. Essa participação... Manda a brasa. Essa manifestação ao vivo nas ruas tem também um fator muito importante em psicologia, em psicanálise, que chama-se empatia. Porque um ano e meio de relação virtual, você não sente o outro, o suor do outro, o pelo do outro, a pele do outro, o olhar do outro. Você se sente sozinho junto. Sozinho junto. Quando você está na rua um metro e meio de cada companheiro vibrando, cantando, junto, caminhando, você cria uma empatia, você ganha uma nova força de vida, ganha erotismo, e você se reconhece no outro, no próximo, e não numa imagem virtual, como eu vejo você. Para mim, o Pedro Zambarda não tem pernas, ele é só do peitinho para cima. Quando a gente se conhecer, você vai conhecer as minhas pernocas. Opa! E aí, muito importante. Muito engraçado, Bem Vino. Como a gente é caixis, a gente é chato com isso. A gente fala, não vamos nos abraçar e tal. Chegava lá, aquele companheiro que você não via há muito tempo. E aí, aquele soquinho de longe, assim, porra, você imagina como é que, cara, não vejo esse cara... Opa de abraçar aquele filho da puta, né? Eu não vejo, caraca! A gente tem um amigo em comum, o... Eu e Bem Vindo, que é o Romário. Romário é um cara, assim, que você, onde vê, dá vontade de abraçar, porque o cara é um figurão. Cara, eu vi o Romário ontem, eu falei, porra, cabra! A gente chama ele, ô cabra! Que ele chama todo mundo de cabra, ô cabra! Ô cabra, eu não posso te abraçar, que raiva! Que raiva desse cara que não vacinou a gente! E assim, é tudo um foco, e o foco é ele, é o Bolsonaro, é o Bolsonaro responsável pelas 459 mil mortes que tem no Brasil, que já passaram de 460 hoje, 460 mil, é o Bolsonaro responsável por a gente não ter vacina, é o Bolsonaro, o Bolsonaro é a cabeça dos seus filhos, e é o Bolsonaro que é o foco disso hoje. Se vai ser com impeachment, eu acho que não vai ser, mas eu acho que vai ser com desgaste, a gente vai inserir na rua, e aí, voltando no papo que a gente teve na live, as duas semanas atrás, aí, bem-vindo e Dmitri, eu acho que as duas ontem nos mostraram que o golpe dele vai ser um pouquinho mais difícil, se ele tentar, vai ser um pouquinho mais difícil, se ele tentar, eu acho que ele vai dar com os burros de água, ou ele sai de lá com um golpe vitorioso, que eu acho muito pouco provável, ou ele sai de lá preso, eu acho que ele tem essas duas opções, ele já está ciente disso. O Romário é um companheiro sergipano, na faixa de cinquenta e poucos anos de idade, tem muito bom humor, muito bem, quando eu fui nomeado para a direção do partido no Rio de Janeiro, ele me deu os parabéns na seguinte forma, parabéns, tudo que você acaba de ganhar é mais uma reunião por semana. Mas você tem que contar o contexto no geral, o Benvino, porque o Benvino entrou na disputa sem querer, ele entrou na disputa e falou assim, eu sou nesse partido há 100 anos, eu quero entrar na direção, só que estava acontecendo alguma disputa e quem não sabia. Estinha armado a direção do partido, tinha lá um cara indicado para ser o secretário de cultura do partido, estava todo o esquema armado, eu não estou sabendo de porra nenhuma, me deixaram de fora, aí na convenção, fulano, vai para a direção executiva, fulano vai para a comissão, fulano não sei o que, não sei o que, falei, peraí, eu tenho 100 anos de partido comunista, eu tenho direito, eu também quero ir para a direção. Aí, porra, só que não combinou com os russos, né? Não combinou com os russos. Aí a mesa falou, o bem-vindo, então, está na lista da direção do partido, e quem vai ser o secretário de cultura? Aí o presidente falou, ninguém melhor do que um artista vivo e atuante, bem-vindo. Você se oferece, ó, a galera montou. Exatamente isso. Desmontou o esquema do outro cara, todo mundo fechando a cara para mim, eu sem saber de porra nenhuma, fui eleito secretário de cultura do partido, o cara ficou puto, o cara foi derrotado, eu entrei de otário nessa história e fiz um trabalho muito bom antes de vir para Portugal. Fizemos uma conferência estadual de cultura com várias células, várias bases de cultura, tiramos um documento de cultura que pode ser usado agora na nossa luta, eu quero apresentar o Lula, eu quero ter um encontro com o Lula, quero ver se até o Kiko consegue para mim, não é um encontro pessoal, mas eu quero fazer, chegar uma carta da cultura ao Lula, sabe, eu quero, preciso que o Lula atente no programa dele para a questão cultural, porque se deixar, passa por cima, fica que nem a reforma da mídia, fica só um programa eleitoreiro, vamos cuidar da cultura, mas o que é cuidar da cultura? Então eu quero esmiuçar isso com o Lula, eu acho que o Kiko pode ser um bom canal para chegar essa carta até o Lula, ou outros companheiros também, e foi muito importante essa passagem minha pela Secretaria de Cultura do PCdoB, antes de vir para Portugal, e hoje o pessoal que queria lá o outro camarada, está tudo feliz, está todo mundo feliz, eu não estou lá para empatar, até o camarada está de boa. É, até o camarada está de boa, mas continua medíocre. O bem-vindo parece eu no CEA do Ensino Médio, eu também me enfurnei lá, comecei a fazer as coisas, deixei todo mundo puto, todo mundo que era vinculado a partido político, os caras tudo puto fazendo as coisas. Pois é, que aparece um espiroqueta e que desfaz o jogo de todo mundo, tudo que está armado, quem é esse maluco, pô? É o fato de ser atropelado pela massa, é o fato de quem fica ainda discutindo se devia ter manifestação ou não, já foi o cabaço e já voou, agora é saber se vai dar mais vezes ou vai se guardar e vai considerar pecado mortal. Bem-vindo, eu acho que, o bem-vindo e o Pedro, eu estava meio que pensando sobre essa história de ser atropelado pela luta, pela massa, em 2013 meio que aconteceu isso, ontem sentindo as ruas, ontem, vendo muita gente que não era de partido, muita gente estando ali, muita gente contra Bolsonaro, será que dessa vez a gente acertou? Vocês sentem isso? O pessoal está querendo que a gente vá para a rua, vamos? Eu acho que em 2013 a gente perdeu esse filme, e o pessoal está querendo que a gente vá para a rua, e não fomos. Tem uma coisa que é assim, eu não sei quando vai ser o próximo protesto, isso é uma dúvida que eu tenho, quando é que isso vai continuar? Mas eu acho que a gente deu o pontapé inicial, então o que vier daqui para frente é nosso, teoricamente, então o que vier daqui para frente é nosso. Eu acho que se as coisas na CPI piorarem muito, se as coisas no governo piorarem muito, você já tem o álibi perfeito para voltar. É, nós temos uma vantagem, quer dizer, nós temos cabeças pensantes, que às vezes pensam demais, são intelectuais orgânicos formados na ideologia burguesa, e pensam que são proletários, mas na verdade, nós temos cabeças pensantes, que vão ter o feeling de sentir, olha, o momento é esse de uma nova manifestação. Você não pode fazer manifestação toda semana, isso não é arroz de festa, mas há conjunturas que vão juntando, que vão juntando, que você tem que ter o feeling de dizer, é agora, vamos de novo às ruas, vamos agora mais à frente, vamos, agora é o momento de recuar, é uma guerra de guerrilha, é uma guerra de guerrilha. Você vai lá, ataca, marca o gol, faz a vitória, festeja e volta, recua, avalia a situação, pesa, vê quais foram os revéses que ocorreram, onde é que falhou, o que é que aconteceu com a polícia de Pernambuco, o que é que aconteceu andeante, o que foi feito, e aí você vai se preparando e vai juntando forças, vai acumulando forças novamente e vai avançando na luta de novo. Então, quando vai ser a próxima, ninguém sabe, não sabe, nem se vai ter próximo, antes disso as coisas não são, mas vai ter sempre. Quem fica em casa, por exemplo, um companheirinho que diz assim, não, eu não vou de jeito nenhum, eu tenho que ficar em casa, eu sou contra essas manifestações, e se esquece de que daqui a pouco começa a campanha eleitoral, presidencial, para governadores, para deputados federais, e que nós vamos ter manifestações de rua, tanto da direita, quanto da esquerda, e essa polarização está feita, e vão se encontrar as manifestações na rua, o pau vai quebrar, querendo ou não, aconteceu isso em toda a história do mundo, sempre, os fascistas ingleses, quando os trabalhistas saíram à rua em 1930, 35, eles quebravam o pau com os trabalhistas ingleses, com os trabalhadores ingleses, então, isso vai acontecer, então não adianta você ficar em casa se guardando, porque você, só porque, não, em 2022 vou lá votar, antes disso tem um caminho no meio do caminho, tem uma pedra no meio do caminho, um pedregulho, uma pedreira no meio do caminho, como diria Carlos Drummond de Andrade, que você vai ter que passar por ela, tu vai ter que ir para a rua, querendo ou não, porque se tu não for para a rua, tu vai ficar do lado da repressão, tu vai ficar do lado do atraso político, e você não é disso, você que está me ouvindo, eu sei que não é disso. E aí a gente vê também, a gente vê uma CPI, que a gente cobra muito, o Renan tem que ser mais incisivo, os senadores estão mal, e de fato, os bolsonaristas que lá estão indo para a opinião pública, estão indo melhores, o Pazuello foi muito bem treinado para lá, a Capitã Cloroquina foi muito bem treinada para lá, por isso que eu falo, eu confio muito no relatório final do Renan Calheiros, eu acho que ele está dando corda para o povo se enforcar, ele falou hoje em uma entrevista que já tem provas suficientes para desvendar e condenar o gabinete paralelo, ele falou que tem inúmeras provas que existe um gabinete paralelo dentro do Palácio do Planalto, então eu acho que esse relatório final é muito importante, mas acho que para além disso, a CPI precisava de um aval popular, sabe aquela história que o Bolsonaro falou, eu estou esperando as vozes da rua me autorizarem, que eles criaram, eu autorizo e tal, a CPI também estava esperando isso, o Bolsonaro não teve, a CPI teve, o Bolsonaro não teve esse clamor popular, vai, eu autorizo, não, foi os 27% que aprovam o Bolsonaro que foram para a rua dizer isso, os 70% ficaram quietos, os 70% autorizaram a CPI, inclusive, a investigar porque a gente não tem vacina, e aí eu acho que a gente foi para as ruas, na hora certa, porque o Bolsonaro vai começar a entrar em uma pauta positiva, querendo ou não, as vacinas no mundo estão sendo aplicadas e sendo produzidas, e em um momento as vacinas vão sobrar para o Brasil, e essa pauta positiva de vacinar as pessoas vai cair no colo do Bolsonaro, porque ele é governo, então ele entra, teoricamente, numa pauta positiva daqui a pouco, porque as pessoas querem vacina independente do que seja, da onde venha, como é que aconteça, as pessoas querem vacina, então, quando ele começar a vacinar as pessoas, essa pauta positiva vem para ele, mas se a gente está aqui, desde agora, mostrando quem é o culpado por até agora a gente não está tendo vacina, quem é o culpado por até agora o Maracanã está vazio, quem é o culpado por até agora a gente não poder levar nossos filhos para a escola, isso tudo é o Bolsonaro, se a gente colocar isso desde agora no caminho, quando vem a pauta positiva para ele, que é o que ele espera e está esperando, ela já vem enfraquecida, ela já vem muito mais fraca do que a pauta que ele queria colocar antes, se o Bolsonaro começa a vacinar, por exemplo, em dezembro, ele talvez estaria melhor agora, então, quando a gente mostra que a CPI tem suporte popular daqui, a gente faz com que a CPI avance e mostre lá na frente, mesmo ele com a pauta positiva, que ele tem culpa disso tudo aqui, que o passado condena ele, então, acho que a gente vai para as ruas, a gente fortalece a CPI, por mais que a gente veja que a CPI possa estar meio que patinando, não está do jeito que a gente gostaria que fosse, enfim, eu acho que foi um bom caminho, eu acho que foi um bom start para essa nova fase que a gente vai encontrar da história até 2022. Que coisa impressionante, eu fico impressionado como é que um merdinha de 30 anos de idade consegue ter uma análise política tão profunda quanto isso. Está bem formado, bem-vindo, culpa é sua. Eu, nessa época, eu estava discutindo o foco guerrilheiro, eu acho que era 77, não, 77, eu já estava noutra história. Com 20 anos eu estava discutindo foco coluna guerrilheira, é isso mesmo, o Pedrinho está no caminho certo. Vamos embora, vamos para a frente. Olha o super 7 do Paulo Henrique. Pedro Z, precisa ver o Pedrinho tentando encerrar a live no canal do Bem-Vindo. Bem-vindo do Edmitri, não deixam ele falar, brigam com ele, perguntam do Tiagão, etc. É muito legal. Fora Bozo Psicopata. Eu tenho a impressão que o Pedro Rocha passa por um bullying pior que o meu aqui no DCM. Passa, quando dá uma hora e trinta, ele diz, vamos encerrar a live. Aí o Edmitri diz, antes de encerrar, eu queria fazer, aí faz um discurso de 20 minutos, não deixa ele encerrar. Quando o Pedrinho vai falar assim, mas tem uma questão, aí quando você vê, dá duas horas de live. Aí vira uma live do Partido Comunista do Brasil, de três horas e meia. E eu converso antes, a gente combina, é igual a CPI, a CPI não fez essa semana uma reunião secreta, chegou lá, ninguém cumpriu nada. Você está dizendo que você é o Omar Aziz do canal do Bem-Vindo. Exatamente, eu sou o Omar Aziz. Passar panos quentes, tentando ajustar, dá tudo errado, porque as pessoas querem se matar. Trazendo para a CPI, eu sou o Omar Aziz, o Bem-Vindo é o Renan que chuta tudo e o Edmitri é o Randolfe. É o Randolfe. Mas está metendo o pé no respeito das pessoas, entendeu? Mais ou menos isso. Porque essa semana foi muito engraçado, quando o Omar falou assim, eu acabei de fazer um acordo com vocês, aí o Renan pega o microfone, eu não fiz acordo nenhum. Não fiz acordo nenhum. Aliás, eu estou aguardando um acordo como crédito, eu tenho um acordo como crédito. O Renan falou uma hora assim, porra, logo você? Meu parceiro aqui, nós estamos tocando essa parada juntos aqui. É mais ou menos o que o Bem-Vindo faz comigo no canal. Vamos acabar com uma hora, porque é importante para o canal, porque as pessoas depois assistem e tal, que não sei o quê. Tá, não, você está certo e tal. Quando eu vou olhar, tem duas horas, ele não deixa eu acabar, eu falo que vou acabar. Porra, nós não combinamos isso antes? Porra, milhares de pessoas acompanhando a gente, vai largar todo mundo na mão, porra. Vai dar no meio. Deixa eu ler mais alguns superchats aqui. Daqui a pouco a gente encerra, mas está muito bom o papo aqui. Antônio Ribeiro, mandou para a gente, todo ponto de vista é a vista de um ponto, as coisas são dinâmicas, vamos para as ruas. Pedido por um pedido por mil. O Ednan Sher mandou para a gente, bem-vindo, tem que ir às ruas mesmo. Minha vizinha passou um ano dentro de casa e o filho dela infectou e ela morreu. Nossa, se é para morrer, vamos morrer lutando. Deixa eu ver aqui mais alguns superchats do pessoal. A gente tem aqui o Gilberto Cruvinel. Estava com medo de ir pois ainda não me vacinei, mas fui quando cheguei ao meu lado, time da Globo sem identificação. Faziam imagens, ainda tinha pouca gente. Emílio mandou para a gente. Antes a gente falava para ficar em casa com auxílio até criarem a vacina. Ficamos sem auxílio digno e quando saiu a vacina o desgoverno nos sabotou. Alcides Ajo, líder do governo, agora não podem acusar o Bozo de aglomerar. Jennifer Barcelos, Jimmy e Heitor, maravilhosos no encontro dos Sassaricos. Quem não foi, perdeu. Gilberto Cruvinel, boa noite. Há 30 anos, quando não havia extrema direita no auge, Mário Covas, então governador, propôs a unificação das polícias. Foi boicotado. João Baca mandou para a gente. Bem-vindo, Pedrinho. O encontro dos Sassaricos terminou agorinha com a presença do Jimmy e do Heitor. Olha o pau de São Benedito. Ele é preto e é bonito. Olha o pau de São Benedito. Quantas vezes ele já caiu no pau de São Benedito aqui, Pedro? Só para saber, antes de você saber o que era o pau de São Benedito. Ele apareceu na live do Lula e eu não sabia que porra era essa. Eu lá ao vivo, 13 mil assistindo e o pau de São... E eu lembro de um agarro assim, meio... E apareceu o pau de São Benedito. Os seguidores são maravilhosos. O bem-vindo está chorando. Deixa eu ver aqui mais alguns comentários. Sabrina Barbosa, bem-vindo. Olá. Oba, Xiré. Xiré, aliás. Oba, Xiré. Oba, Oba, Xiré. Oba, Xiré. Pedro Rocha, ontem no ato, arrasou. Solange Farca, gente, essa mulher é incrível e foi uma conversa muito boa. Tem mais comentários aqui. O Cláudio Cavendish, fim da PM, privatização de empresas públicas. consertemos. Tem mais comentários aqui, mais recentes. Quero agradecer a todo mundo pelos superchats. Só ver aqui mais alguns só para a gente ler. Salestino Durigon mandou para a gente. Importante a organização nas ruas e nas redes. Temos que vencer as fake news e a pós-verdade. Bem-vindo com estes jovens. Ninguém segura. Que alento. O Paulo Henrique falou do final da live do Sassaricos. Feijó mandou para a gente. Bem-vindo. Não é globo, mas é fantástico. Esse comentário eu adorei. O Robson da Silva. Boa noite, camaradas. Bem-vindo. E eu te falo uma coisa. A gente fala tanto de fake news dos bolsonaristas, mas teve um comentário que estava no começo dessa live e a Letícia Salorenz estava falando. O duro é que a imprensa fica se debatendo contra as fake news e me publica as capas de hoje que tem fake news. É verdade. E é verdade. Não tem para onde correr. Quer dizer, essa porra de fake news existe desde o descobrimento da América. Só piorou. O que eu digo desde o descobrimento da América? Cabral saiu para ir para as Índias, se perdeu e descobriu o Brasil. Mentira. É fake news. Eles lançaram essa fake news em 1500. Isso cola até hoje. Cabral saiu de Portugal sabendo que tinha terras lá do outro lado e que ele estava indo para lá porque Cristóvão Colombo e outros já tinham estado lá. Aí inventaram essa porra. Isso é várias formas de fake news. Não tem jeito não. Está mal rápido. mas foi fake news ou foi ocultar os fatos? O que vocês acham? Não, mas ocultar fatos não é fake news porque no final das contas o processo de desinformação pode ser... É, eu tenho esse debate. Por exemplo, a gente não... Nos nossos canais a gente fala muito pouco do que o Bolsonaro faz no governo, independente do que seja, saca? No nosso é diferente. A gente fala muito do que o Bolsonaro faz aqui. Não, então. Não, digo assim. do que eu... É, não. Do que é responsável e tal. Mas, por exemplo, se a gente for olhar... Não vou botar o Bolsonaro, mas outras pautas que a gente não trata dentro do nosso canal, talvez... Não, porque... Não, não. Eu não estou falando que vocês estão errados de não falar. Não é isso que estou falando aqui. É viés diferente. A gente ainda... O DCM, até por ser hard news, a gente acaba seguindo muita coisa que a mídia corporativa também pauta. Não dá para dizer que não. Sim, então. Mas é o que eu estou falando o seguinte. A gente tem... Cada canal, cada jornalismo tem sua linha editorial. O que aconteceu ontem foi gritante que eles perdem um princípio primordial do jornalismo. Eles não... É linha editorial ou é ocultação pura e simples de fatos? Porque eu acho que... Não, então. Eu acho que é linha editorial. Eu acho que é linha editorial. Mas só que eles perdem um princípio fundamental. Eu, como jornalista, senti isso, né? Que é noticiar o que é fato relevante para um país. A gente teve mais de duzentos e tantas pessoas reunidas Brasil afora. As duas... As duas maiores capitais do Brasil com centenas de milhares de pessoas nas ruas. Isso não foi noticiado. Isso não foi noticiado. Que fosse para bater que a gente estava aglomerando. Isso não foi noticiado. Então, eu não acho que não teve... Eu acho que não teve fake news. Eu acho que o que teve ali foi ocultação editorial direcionada. Não vamos propagandear isso. Eu acho que foi isso. Eles não quiseram botar isso no ar. Aí eu faço esse advogado do diabo meio que defendendo a grande mídia. Não é que defendendo. Eles têm uma linha editorial. E a gente tem que entender que essa linha editorial não nos contempla. E que a gente depende do DCM, a gente depende do canal do Bem-vindo, das redes dos nossos parlamentares, para que a gente possa... E por isso que é necessário fortalecer a nossa rede, né? A direita fez muito bem isso em 2016. Eles sabiam que a pauta do golpe não passaria se eles não tivessem um apoio popular. Eles fortaleceram suas redes para que o apoio popular viesse e logo em seguida a grande mídia veio. A grande mídia não veio logo de início com esses malucos do NBL e tal, as coisas acontecendo, não. Eles fizeram um jornalismo deles independente que trouxeram os seguidores e fizeram eles terem musculatura para que a grande mídia os seguisse. Hoje, o que a gente precisa fazer é valorizar nossos canais, é valorizar nossas redes e fazer com que a gente cresça para que a gente seja maior do que o tapar de olho da linha editorial da grande mídia. Porque, de fato, a grande mídia é quem pauta hoje, independente disso ou não, a gente pode criar musculatura dentro dessas nossas redes, mas a TV brasileira hoje, canal aberto, é o que pauta a sociedade brasileira no seu amplo geral. O que a gente faz aqui hoje é criar musculatura para que a gente possa pautar a população num aspecto maior. É o Lula, é um Lula da vida, por exemplo, o Lula é hoje o cara que nos dá musculatura para entrar na bolha da grande mídia e fazer a gente falar com outras pessoas. Através do Lula a gente chega nas nossas redes e vai fortalecendo. Então, eu acho que a gente tem que furar, aí a gente fala sempre da bolha, furar a bolha da grande mídia. A linha editorial deles hoje não nos contempla e a gente tem que entender isso. É um erro para o princípio jornalístico, é um erro. É um erro deles, crasso. Mas é uma oportunidade nossa também. É uma oportunidade nossa de nos fortalecermos e criarmos a nossa narrativa, porque talvez se a grande mídia ontem desce o que aconteceu nas ruas... Eles cooptariam. Exatamente. E desce da forma deles, nos denegrindo e tal. Quando a gente cria a nossa narrativa, fomos para as ruas com distanciamento e tal, mostrando as nossas fotos, a foto que eu tenho, por exemplo, do drone que é de cima, duvido, duvido que saíria na capa de um globo, por exemplo, mostrando a diferença do que é uma aglomeração do bolsonarismo para a aglomeração nossa. Duvido que isso aconteceria. Então, talvez, eles não terem noticiado foi importante para criarmos a nossa narrativa e criarmos a nossa musculatura, para que lá na frente a gente consiga uma narrativa própria para que a gente possa voltar ao poder. Eu acho que a gente tem que entender isso. Eu acho que não teve fake news, eu acho que teve uma linha editorial que nos ocultou. Meu garoto, meu garoto. Tem dois superchats aqui que eu preciso ler, senão vão me matar. O Cláudio Cavendish, fim da PM igual a privatização de empresas públicas, consertemos. Mandou aqui para a gente e tem a Itamarina, mandou para a gente aqui. Bem-vindo. Uma notícia triste da Bahia. Ontem faleceu Juvenar da Barraca do Itapuã. Você conheceu? Firmino. Pois é, as notícias estão vindo confusas. Nos disseram Firmino de Itapuã. Firmino é do Rio Vermelho. A Barraca do Juvenar era também no Rio Vermelho, mas Juvenar na Barraca de Itapuã. Eu conheci todos os dois. Agora eu acho que vamos matar os dois logo de uma vez que aí tira qualquer dúvida. O bem-vindo para essa cara que é sensacional. Gente, queria agradecer muito a todo mundo que colaborou aqui. O Edvar falou que o bem-vindo é uma pessoa feliz com as coisas simples da vida. Queria agradecer o João Baca. Olha o pau de São, Benedito. Mandou para a gente aqui. Firis Maria Mota, Marcos Magui perguntou aqui. Bem-vindo. Como foi a lendária Escola Nacional do PCB? Vai estar no livro? Nem tanto. Vai estar de passagem. Tinha Escola Nacional do PCB, mas você, para entrar no partido, você tinha... No partido. É, mas isso vem... O primeiro partido comunista foi o Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, fundado em 1922. O PCB já foi o início do reformismo, o início de uma tentativa de legalização, de abrir mão do antistalinismo, dos crimes de Stalin. E aí, por aí, foi degringolando e deu no que deu em Roberto Freire. Mas, qualquer partido, seja o PCdoB ou o PCB, tinha escola nacional, tinha formação. Você, para entrar no partido, primeiro, você entrava numa OPP, organização de base, uma organização antes de... Você não era militante, você era um simpatizante, onde, uma vez por semana, você ia a uma reunião para estudar George Politzer, Plejanoff, Afanasieff, vários filósofos soviéticos e alemães sobre política. Aí, você ganhava consciência do que era dialética, o que era marxismo, o que era mais-valia. Quando você estava preparado ideologicamente, aí você era submetido a uma sabatina, digamos assim, e o seu nome era levado ao comitê superior para ser aprovado como militante ou não, porque vivíamos todos na clandestinidade. E aí você era aprovado. Eu, quando entrei para a União Brasileira de Estudantes Secundários, fui diretor da UBS em 1963. Também foi uma loucura tão grande quanto eu ser secretário. O menino é antigo, né, Pedro? Você já viu o quanto que esse menino é antigo? Eu me sinto uma criança. Você tem quanto, Pedro? 30? Meu filho, eu tomei vinho. Tomei vinho com o Noé. Eu tomei vinho com o Noé. Esse dia nós estávamos fazendo um cadastro aqui. Falei, bem, não precisa botar a sua data de nascimento. Aí ele falou, falei, não tem aqui na barra de rolar, João. Então, então você, nós éramos eu fui para a União Brasileira de Estudantes Secundários. Cheguei lá na UBS em 1963, vindo do interior de Minas com uma cartinha dos companheiros lá de Minas e me nomearam diretor administrativo e político da União Brasileira de Estudantes Secundários. Eu não sabia nem que porra era aquilo, mas eu era diretor. Tinha carteirinha de diretor da UBS, participava de mesas de palestras com Brizola, com Roland Corbissier. Eu ficava encantado de ver aquelas pessoas do meu lado, eu com 16 anos de idade e tal. E tinha um pessoal que já era do partido e eu não sabia na direção, que dizia assim, tu vai ao ativo amanhã aí para o outro, eu vou, olha o ativo de ontem foi ótimo. Eu só conhecia duas coisas, ativo e passivo, que eram os termos gays, olha, você é ativo ou você é passivo. Aí quando eles diziam, o ativo foi bom, eu dizia, essa gente toda é gay, será que essa pessoa fica de ativo e passivo? Ativo era a reunião do partido preparada para os companheiros militantes do partido dentro da UBS. Eu não era do partido, não sabia nem que merda era aquilo de ser ativo, de ser passivo. Eu dizia, eu não quero ser passivo não, eu quero ir para esse tal de ativo. Mas até que foi descobrido, quando eu descobri, já era o golpe militar e aí não tinha mais solução, o que viesse estava bom, ativo, passivo, qualquer porra, a luta clandestina. Eu fui diretor da UBS, meu Deus, que loucura, da União Brasileira de Estudantes Secundários, como eu vivi. Por isso que minha biografia vai para três volumes, escasseta, vai custar uma fortuna essa merda. É melhor fazer broxura, aproveita a minha idade e faz em broxura. Desculpa, não é isso que contém de vivo. Tem um fato, desculpa alongar a gente, mas tem um fato... Eu vou contar um caso, é para contar a história, eu vou contar a história. Essa parte é a hora que a gente tenta terminar, está vendo? É que ele vai. Não, Euduro, o Kiko está na outra janela aqui me mandando matéria para eu ler para vocês e vocês comentarem. Então, eu estou achando que a gente vai sair 10 da noite daqui. Então, eu já estou pedindo superchat de novo, vamos lá colaborando, é isso aí. Mas conta o caso, Brinho. Eu estava na UBS, lá nas minhas afamas administrativas, aí chega no balcão lá de atendimento, chega um sujeito, cabeça grande, cabeça chata, moreninho, jovem, com um monte de papel debaixo do braço e diz, eu vim aqui para pedir o apoio de vocês para criarmos a Quadrinho Obrás. Era a época que era a Eletrobrás, a Petrobrás, a Fundir Brás, tudo era Brás. Quadrinho Obrás, o que é? A gente tem história em quadrinho brasileira, a história em quadrinho do Brasil, não sei o quê. Eu falei, olha, eu não sei muito por onde a gente vai começar nessa campanha de Quadrinho Obrás, nós estamos sem os outros companheiros, volta para uma outra reunião, não sei o quê. E o cara não voltou, porque logo depois veio o Goblin e tal. Esse sujeito chamava-se Maurício de Souza. Maurício de Souza ainda não tinha criado publicamente a Mônica, o Cascão, e estava indo na Uni pedir a criação da Quadrinho Obrás, pedindo o apoio da esquerda para criar a Quadrinho Obrás. Eu tive essa oportunidade de viver isso também, de ver o Maurício de Souza começando e propondo a criação do Quadrinho Obrás. Não criamos a Quadrinho Obrás, mas o Maurício de Souza se tornou-se vitorioso, e eu fico muito feliz por isso, muito feliz por isso. O que é mais, César? É que eu fale do chulé de Cristóvão Colombo. Eu estou admirado que você conhece Maurício de Souza na sua juventude. É a loucura. Esse homem, esse homem... A gente só viu as obras depois, né? Cristóvão Colombo, Cristóvão Colombo tinha problema de chulé, ele não tomava banho. Eu quando estava nas caravelas com ele... Olha lá, o que é isso que tu... Olha essa notícia maravilhosa. O Kiko Nogueira escreveu aqui no DCM Médico influenciador bolsonarista defensor da cloroquina é preso no Egito após assediar vendedora. Olha a história do sujeito. Médico influenciador bolsonarista Vitor Sorrentino foi preso neste domingo no Egito após publicar um vídeo no qual aparece assediando uma mulher muçulmana. Nas imagens, Sorrentino faz piadas machistas em português a uma vendedora de papiros. Vocês gostam mesmo é do bem duro, né? Cumprido também fica legal diz o babaca no vídeo tem o vídeo aqui embaixo no DCM a vendedora sem entender concorda e sorri enquanto o médico e seu amigo dão risadas. Mais de um milhão de pessoas viram essa porcaria no Instagram. Após a repercussão ele diz ainda que costuma disse ainda que costuma fazer esse tipo de brincadeira com amigos e familiares mas que não tinha o direito de fazer com uma desconhecida. De acordo com o site de notícias egípcio El Shai o Ministério do Interior Egípcio anunciou que localizou e prendeu o sujeito neste domingo Vitor Sorrentino ficou conhecido na pandemia de Covid por defender o chamado tratamento precoce com o uso de medicamentos sem eficácia contra o coronavírus apoiador de Bolsonaro falou em entrevista ao site de fake news Terça Livre que os medicamentos são conhecidos e que não causam nenhum prejuízo que tenha o tratamento merecido das autoridades egípcias vocês querem ver o vídeo gente? Quero, quero muito interessante aliás peraí eu vou ter que tirar minha tela e botar de volta porque eu acho que eu deixei sem o som só um minutinho sem áudio eu estou acostumado é a batata sempre sempre pronto vamos lá o vídeo rapidinho opa opa agora olha a sua fibra toda ali dentro vocês fazem vocês viram todo o processo vocês gostam mesmo é do bem duro não não ninguém é de ferro cara que bom que eu estou fazendo eu estou aqui conosco gosta bem duro e comprido também fica legal o papiro comprido maravilhoso nossa olha a sua fibra toda ali dentro que tal? é o típico cidadão de bem brasileiro a colega só que passando um mico internacional né Pedro Rocha uma colega eles são eles são craques nisso e pagar mico e o bem-vindo e eventualmente preso né exatamente eles são craques nisso o bem-vindo já conviveu com muita gente assim pode falar até melhor do que eu uma colega nossa de televisão e teatro uma grande atriz já praticamente da minha idade muito magra muito cegra ela está viva ainda não morreu a maior parte dos meus amigos já morreram mas eu continuo o Cristóvão Colombo inclusive antes de morrer pediu bem-vindo lava meu pé que está um chulé horroroso então essa amiga minha magra seca e feia coitada ela não é não é uma mulher de você de óculos mas grande companheira e talentosíssima companheira ela trabalhava em Londres aí ela pegou o metrô em Londres entrou em metrô e ela ficou em pé assim e três brasileiros sentados ninguém levantou para dar lugar a ela claro que brasileiro foda-se ninguém vai dar lugar e aí ficou um falando para o outro tu comia essa porra dessa mulher eu não essa mulher é uma merda puta que pariu aí deve ter uma xoxota horrorosa não sei o que e ela olhando para eles e eles rindo morrendo de rir falando exatamente essas merdas da vontade em português achando aí quando ela ia saltar ela falou bom com licença eu salto aqui os três não tinham onde enfiar a cara entendeu o Mico que pagaram ela nem gritou não fez escândalo só foi olhando eu mando para ele com licença agora vou saltar aqui entendeu são as vergonhas ela conta que ela foi trabalhar na embaixada brasileira na Suécia Estocolmo sei lá onde num desses países nódicos e o navio brasileiro esse navio escola o cisne branco da marinha mercante da marinha naval brasileira que sabe quando os aspirantes se formem oficiais sai o navio escola pelo mundo inteiro e visita várias capitais e cada capital que chega a embaixada brasileira promove o jantar com a autoridade local o consulado o embaixador a embaixatriz e tal e aí chegaram lá em Estocolmo a embaixatriz preparou uns putas jantar para o comandante para o subcomandante para alguns oficiais uma mesa maravilhosa gigantesca e aquela coisa machista brasileira o comandante sentado aqui do lado direito dela aqui o subcomandante do lado esquerdo eles sentados e eles conversando e tal e a campainha para chamar os empregados para tirar o serviço botar o serviço trazer essa mesa ficava embaixo da mesa assim então toda hora a embaixatriz se abaixava e tocava a campainha mas o babaca do comandante machista brasileiro não está sabendo o que é a campainha na cabeça dele ela estava procurando a piroca dele ela estava tentando chegar com a mão ele foi chegando foi chegando na cadeira foi abrindo as pernas para facilitar para ela uma vergonha isso um comandante na minha escola na embaixada brasileira até que ela virou-se para ele muito diplomaticamente falou comandante é só uma campainha ele não tinha onde enfiar a cara eu não vou citar o nome da colega que não há necessidade de espola tem alguns superchats só a Rose é nova membro aqui do canal a gente tem o Salesiano do Urigon bem-vindo fake news sempre existiu famosos boatos agora com a internet vê a velocidade e a seleção controle públicos qualquer maluco idem olavos carluxes etc haviam guias do rebanho tem mais um superchat aqui também dos nossos queridos tem aqui a Márcia Bernal que bom dar tanta risada bem-vindo a um bálsamo olha aí o pessoal agradando o bem-vindo agradando o pessoal de domingo Olavo Lins bem-vindo seja mais elegante o cara não dá o rabo no quartel ele empresta o anel de couro os dois pedrinhos juntos é sensacional obrigado Olavo eu vi um superchat um superchat não uma mensagem de um membro que botou aqui para a gente sobre o horário das manifestações é o horário das manifestações e tal e a PM ontem no Rio pelo menos no Rio vou falar pelo Rio onde eu estava a PM inclusive estava muito solícita ela fez o trajeto a gente obedeceu o trajeto foi muito bem organizado o Vitor Guimarães já era quem estava tocando lá que era do movimento do MTST estava tocando o ato conversou com os policiais lá combinou o trajeto que ia ser feito o trajeto foi feito foi seguido quando chegou no Largo da Carioca houve a era onde estava combinado para encerrar só que tinha muita gente a gente conseguiu fazer com que a gente tocasse até bloqueasse a juiz até a Senelândia mas não fosse o carro de som e tal e começou ali a dispersão então foi muito tranquilo a polícia ontem inclusive na hora que eu fui subir o drone eu tomei um susto com o policial pedi desculpa ele ficou trocando ideia perguntando das coisas e tal estava muito mais tranquilo pode ser por conta do horário pode ser por conta do clima também criado não estava não tem assim trazendo histórico das manifestações que eu cobri por exemplo desde 2013 para cá que eu estou cobrindo manifestações mais frequentemente tem todo um clima no ar a manifestação de ontem estava um clima eu não sei se como é que estava em Portugal também e aí em São Paulo nas outras cidades pelo menos para mim para quem estava no meu entorno ali tinha um clima de que estava um clima de esperançoso de que tinha muita gente na rua um clima de medo porque a gente está na rua no meio da pandemia mas de necessidade assim não estava aquele clima revoltado de fato que nem na grande maioria a gente está nas manifestações acho que estava um clima de retomada ali também acho que o clima no geral ajudou acredito muito nessa história do clima o bem-vindo fala melhor do que eu sobre a sensação das pessoas a energia das pessoas a gente estava numa energia de que a gente precisa estar aqui com responsabilidade com tranquilidade e a gente precisa fazer isso acontecer da melhor forma acho que todo esse clima essa energia criada ali conspiraram para ser uma coisa mais tranquila não funcionou muito numa polícia nazi-fascista de Pernambuco quem viu o vídeo viu aqueles merdinhas fardados completamente protegidos com capacete disparando na altura do rosto das pessoas ou seja cegando as pessoas atirando na cara delas sem nenhuma necessidade as pessoas estavam a mais de 100 metros de distância e eles resolveram marchar por conta própria por ordem de um comandante beócio e por conta própria vale lembrar isso mesmo uma atitude nazista de perseguição pura e simples de agressão contra a cidadania e contra a democracia é uma vergonha a polícia militar e sobretudo a polícia militar de Pernambuco é uma vergonha são vagabundos fardados e vale lembrar que além de ter sido uma ação independente da polícia de Pernambuco ainda não deu tempo talvez dessa galera se movimentar eu lembro que em 2013 pra cá as manifestações contra o golpe tinha muita gente infiltrada que depois que iniciavam aqui como é que funcionava e eu filmei isso algumas vezes eles iniciavam o tumulto aqui eram infiltrados não sei da onde não sei do que não posso afirmar da onde eles eram não sou que nem bem-vindo que não tem papas na língua mas eles iniciavam o tumulto aqui inflamavam o nosso grupo por óbvio que era reprimido pela polícia e aí ele começava o confronto esse cara que iniciou aqui por diversas vezes ia pro lado da polícia e lá ficava na tranquilidade então ainda não tem isso nas manifestações pelo menos não teve ontem não sentimos isso talvez os caras não estejam organizados ainda mas tinha muito infiltrado nas outras manifestações que iniciavam isso pra poder ter o confronto com a polícia porque a polícia segundo eles nunca começa sozinha sempre porque atacaram de cá e quando a gente não ataca eles botam alguém pra atacar tem que encher de porrada o cara começou a se manifestar enche ele de porrada nós temos que ter uma tropa de choque começa a dar porrada no civil que tá fazendo essa provocação que a gente sabe que é um policial infiltrado se não for vai tomar porrada pra aprender a ser esquerda inteligente em vez de ser esquerda burra que provoca aquele que cria problemas como alguns criaram problemas por aí afora porque na verdade sempre foi assim sempre foi assim e a única autodefesa que nós tivemos nas manifestações que eu participei no Rio de Janeiro era o companheiro chegar junto a gente dizer olha os black blocs estão lá atrás eles vão chegar se afasta se afasta dos black blocs eles vão começar a quebrar tudo era só isso a autodefesa nós quando levamos a massa à rua isso é uma coisa que a gente aprendeu lá no Che Guevara lá na autodefesa das massas quando a gente fez a luta de guerrilha a gente quando faz leva a massa a gente tem que fazer a autodefesa das massas nós temos que ter a nossa tropa de choque pra defender a massa pra massa se sentir segura porque ir pra o rebanho pra tomar porrada só maluco quer tomar porrada só masoquista então tem que ter uma tropa de choque sim tem que ter o pessoal que faz jiu-jitsu que faz judô que faz cravo magá o pessoal que dá o rabo o pessoal que é forte nessas coisas o pessoal que dá o rabo vai ser a minha cabeça da minha doida então essa turma toda na verdade temos que preparar sim Sebastião aqueles pau grande com os pau de São Benedito cheio de prego na ponta a gente tem que ter várias formas de autodefesa da massa essa história dos black blocs é muito bizarra porque os black blocs eram muito poucos em relação a nossa manifestação no geral era uma galerinha muito dependente e foram muito se me permite falar foram muito estigmatizados por pouca coisa exatamente e eu acho que a polícia é treinada e eu acho que a polícia tem treinamento pra isso conseguiria isolá-los e fazer com que aquilo ali não acontecesse se a polícia quisesse naquele momento nessas manifestações que o bem-vindo falava que o black bloc está chegando eles foram criaram isso e tal mas muito mais porque como a polícia reagia a eles e acabava sobrando pra nós do que como como eram as ações deles porque se a polícia ali a polícia tinha capacidade total de cercá-los acabar com aquele foco ali e pronto e a nossa manifestação continuava mas a polícia achava ali um pretexto eu não sei qual era o pretexto dos black blocs pra aquilo ali achava ali um pretexto pra acabar a manifestação inteira se não era de repente um P2 ali alguma coisa assim exatamente soubermos histórias tem histórias disso tudo pode ser isso mas dá pra desconfiar disso sabe o precedente pode desconfiar disso ou então ela fala assim vamos acabar com isso tudo logo de uma vez mas uma coisa que me deixou completamente estarrecido de ontem pro outro domingo o Pedro tá querendo terminar a gente tá olhando o chat a gente tá vendo o chat e aí e aí eu tô e aí que eu fiz a comparação a quantidade de policiais que tinham que tinham ontem nas ruas do Rio de Janeiro em relação a quantidade de policiais que tinham pras manifestações de direita é absurdamente diferente ontem tinha tropa de choque tinha batalhão especial tinha polícia polícia você tava com seu drone mas você tava pronto pra tomar um pau lá também eu já tô até acostumado com isso já tô muito tranquilo com isso mas assim tinha polícia de tudo com até agrupamento tinha polícia do agrupamento de choque tinha polícia de operações especiais pra manifestantes que é a polícia que vem só com número não vem com nome que é uma loucura isso tinha um cara com aquela aquela máscara toda diferentona com a cara toda tampada capacete enfim tinha três ônibus de polícia no Rio de Janeiro ontem coisa que você não vê nas manifestações da direita não sei por que isso acontece não sei por que tanta polícia pras nossas manifestações talvez por um histórico beleza mas por que não tem esse tanto de polícia lá também talvez se tivesse esse tanto de polícia na manifestação da direita em algum momento não inflamaria pra que tivesse o confronto por que isso não acontece é muito estranho essa dicotomia de proteção das manifestações proteção quando eu falo proteção entre aspas quer dizer você tá sendo irônico né Pedrinho que é uma pessoa tão sábia quanto você não sabe por que isso acontece porque essa polícia militar esse bando de vagabundo fardado esse menino pobre passando fome com sete anos de idade que vê o amante da mãe encher ele de porrada encher a mãe de porrada largar botar outra mulher dentro de casa é assim que é criado um polícia militar lá na favela lá na comunidade passando fome vendo roubo vendo o pai bater na mãe uma amante bater na mãe vendo a mãe desesperada vendo a mãe se prostituir a maioria filho de puta mesmo então na verdade não tenha dúvida quando cresce só tem um caminho entrar pra polícia militar então na verdade eles servem eles protegem e servem a casa grande é por isso que tem pouca gente nas manifestações de direita porque eles sabem que ali estão as madames de cabelo oxigenado e os senhores executivos os amigos aqueles senhores que dão dinheirinho pra eles que dão presentinho de natal que paga um pastel pra eles aquele pessoalzinho que dá qualquer coisa qualquer migalha pra eles compreende do outro lado eles sabem que estão os inimigos da casa grande dos patrões deles e isso Pedrinho olha eu sei que se você tá se protegendo você ainda tem muita vida pela frente pra chegar na idade que eu cheguei pra não ter mais filtro na língua e poder falar a merda que quiser falar até porque eu tô a 10 mil quilômetros de distância de qualquer filho da puta desse Pedro eu queria só dizer que essas opiniões faladas por bem-vindo são únicas exclusivamente dele que tem que estudar enfim eu queria só deixar isso bem claro mas posso falar uma coisa eu concordo com bem-vindo tá tudo certo essa é a opinião do Pedro do Pedro Zambardo o Pedro Zambardo não é minha opinião você tá tentando se livrar de processo é isso a polícia inclusive ficou muito tranquila comigo na ju ele não tá tentando se livrar de processo ele tem uma cara muito marcada ele tá tentando se livrar de porrada no meio da rua você acredita que em 2016 eu tava num ato eu cheguei pro policial e falei assim a porrada comendo eu falei imprensa 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 ele foda-se deu um tiro de bala de borracha eu tenho a bala até um pouco de barra eu tomei tiro também já eu tomei tiro a gente fez uma reportagem aqui no DCM vocês devem lembrar desse caso porque saiu em todos os jornais mas a gente entrevistou as vítimas que foi um cara que se infiltrou nos protestos também aqui de São Paulo e era um militar o Balta Nunes era o codinome ele entregou as pessoas elas foram presas no centro cultural vergueiro a gente acompanha esse caso bem de perto então gente essa coisa aí não o problema são os black blocs os black blocs são os coitados cara o problema é quem tá ali sempre fizeram isso na greve de Chicago em 1886 sempre fizeram faziam isso na revolução contra o Tsar nas lutas contra o Tsar na Rússia sempre fizeram isso fizeram isso na Inglaterra fizeram isso nos Estados Unidos fizeram isso nas greves têxteis do Brasil sempre tiveram os cãezinhos infiltrados sempre tiveram as pessoas que se prestam a esse tipo de serviço vil esse tipo de serviço submisso sabe é a pessoa que vê a mãe sendo enrabada no meio da sala por um marginal que deixa 20 reais ok Pedro Rocha é a opinião do bem-vindo sequeira ele tá com a fixação desse negócio melhor deixar pra lá se não vovô no protesto caralho você tava com aquele velho lá ele pediu pra tirar o Pedro Zabal pediu pra tirar a fala dele das notas paquigráficas quem me processar vai ter que provar se a mãe tava sendo ou não enrabada na sala por 20 reais e com isso gente queria agradecer muito a presença do bem-vindo sequeira do Pedrão Rocha queria que vocês voltassem os domingos a gente sabe que é puxado pra todo mundo mas a gente vai conversando ao longo da semana vida longa e próspera só uma coisinha pode falar não era pra dar boa noite mas na verdade era pra te sacanear fala da programação fala da programação do Sassaricos o Sassarico terça-feira quatro horas da tarde tem eu Dmitry e Pedro Rocha às vezes participação da Doia é tudo verdade não é Pedro tem um nome negócio da verdade é cada semana a gente trata uma verdade de um determinado assunto nem todas as verdades são pra serem ditas não lá no nosso canal a gente vai falando cada um fala a sua verdade inclusive é uma live bem legal de terça-feira é porque é uma live que tem assunto definido é a única live nossa que tem assunto definido o resto não tem não é na quinta-feira mesmo assim escorre o horário essa até tem sido certinha bem-vindo a gente tem feito uma hora e meia de live quem chegou tarde vai perder vai ver depois você sabe que a live de ontem eu consegui acabar com uma hora e trinta e oito a sala de sábado geralmente ela dura duas horas seguindo o seu exemplo mas é porque a gente tinha que viajar cedo hoje tinha que pegar o carro dirigindo a estrada portuguesa foi a segunda vez que eu peguei estrada em Portugal então eu tenho muito cuidado porque eu não sei dirigir direito não entendo os sinais portugueses de trânsito são diferenciados um pouco os sinais europeus Pedro deixa eu só dar um recadinho que eu deixei especial eu deixei essa coisa especial para quem está assistindo a nossa live aqui no DCM porque hoje a gente liberou a live exclusiva para membros que a gente fez com o Bet Mendes foi uma live histórica a gente liberou exatamente no momento que estávamos aqui ao vivo a gente liberou para todo mundo assistir para todo mundo que está inscrito no canal e para quem está no YouTube então lá no canal do Bem Vida você acompanha uma live que foi exclusiva para membros há duas semanas atrás com a Bet Mendes a live foi espetacular foi emocionante chorava igual gente grande emocionadíssimo chorando copiosamente lembrando as histórias de antigamente lembrando a luta que ele e Bet Mendes travavam contra e travam eu lembro quando eu e Bet fizemos Cristóvão Colombo assinar um manifesto em defesa dos índios americanos e a live está muito bonita e está muito emocionante o pessoal está perguntando onde é que vê as fotos e os vídeos de ontem que eu fiz lá no meu Instagram está aqui e está em todos os lugares também se você quiser ver está lá as fotos e vídeos que eu fiz ontem você quer acabar a live Pedrinho? é isso? aí agora é contigo eu estou vendo do Bowie não porque você ia acabar mas a gente prolongou eu tenho que acabar gente queria agradecer a presença de todo mundo dizer para todo mundo vida longa e próspera boa noite para todo mundo boa janta para quem não jantou gente até mais acabando mais um domingão do Pedrão até mais gente tchau 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 tchau